Eu sou totalmente noob no Blox Fruit, só que eu tenho o Haki, que ele acabou de ser ativo aqui na perna. E eu quero treinar um pouco esse Haki conseguindo mais níveis, porque ele vai ficando pelo meu corpo todo quando ele evolui. E a gente tá atualmente no nível 280 aqui na ilha do Coliseu, só que tem um pequeno porém. Na ilha do Coliseu tem duas formas de farmar, que é aqui do lado, com esses carinhas aqui com os guerreiros, e tem do lado os gladiadores, só que acaba que não vale tanta pena evoluir com os gladiadores, porque eles demoram muito pra aparecer. E outra notícia ruim, acabou os códigos que multiplicam XP. Então agora eu vou na raça, na raça mesmo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou continuar batalhando com os guerreiros Toga, porque eles dão XP e spawnam bem mais rápido do que os outros. Então o exemplo aqui agora, eu bato nesse guerreiro Toga, a gente chama a atenção dele, chama desse outro, e eu quero ver o quanto XP que a gente vai tá ganhando sem o multiplicador de XP, porque eu não tenho mais ele. É, meio que eu usei todos que tinha. Aí, agora a gente vai juntar os cinco guerreiros Togas, vamos acabar com a vida deles, e evoluir o estilo de luta. Eu acho que hoje, finalmente, a gente chega na maestria 150, porque a gente tá na maestria 183 e 184 agora. Vambora acabar com eles aqui na pancada. Toma, 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 aí, 184. É, acabando com esse que vai evoluir pra 75, acho eu. É, evoluiu. Se fazer os cálculos, tá faltando 16 níveis de maestria. Aí a gente consegue liberar a última skill do nível 150. Mas primeiro vamos acabar com esses carinhas, porque tá faltando só dois pra ganhar aqui o pontinho da missão. Tomara que eu ganhe pelo menos os dois níveis, que assim dá pra evoluir de boa até. Mesmo sem o XP duplo que a gente tem. Agora, vamos pegar aqui. Vou personalizar com o nosso estilo de luta. O estilo de luta é muito legal, sério. Mas tem melhores. Ih, ganhei um nível só. Ferrou. Eu acho que ferrou se a gente continuar nessa ilha. Eu vou ter que passar pra outra ilha, porque essa aqui não é muito legal não, pra falar a verdade. Vamos pegar aqui mais um pouquinho de XP do guerreiro Toga. Bom, pelo menos agora eu tô no nível 281. Eu acho que quando eu chegar no nos 190, a próxima ilha já vai ser desbloqueada pra gente. Pra eu saber se isso realmente vai acontecer, eu vou ter que testar batalhando com os guerreiros Toga. Daquele jeito, a gente junta os singles, que é bem mais rápido, porque fica batendo em um de cada vez. Vocês viram a velocidade que a gente conseguiu derrotar eles. Vamos chamar a atenção deles aqui, né? Pra eles não sumirem. Agora a gente chama a atenção desse outro, e volta pra juntar todos. Porque aquele ali, ó... Olha, já ia voltar pra lá, né, safado? Pronto, deixa eles voltarem. Aí, vamos miar todos aqui, deixar a caveira vermelha. Agora a gente usa o Breaknet, que preciso lutar. Barragem todos! Olha isso, a maestria foi pro 135 já? Caraca, que da hora! Beleza, show de bola. Conseguimos quase dois pontos de maestria só brigando com eles aqui agora. É, vai dar pra liberar hoje a última skill. Tenho certeza disso já. Falta só mais dois aqui. Vamos esperar aparecer outra aqui no canto, que vai aparecer aqui. Junta agora os dois, um pertinho do outro e bora. Bora acabar com eles. Beleza? Breakdance, show! Ganhou mais um nível, e a nossa maestria foi pro nível 136. Infelizmente, tá ruim desse jeito. A gente tá ganhando um DXV por cada missão que a gente faz. Mas tudo bem, quando a gente trocar de ilha, vai ser melhor, tenho certeza. Olha que beleza! Ainda tinha um código que eu não tinha usado. Então a gente vai aproveitar dele agora pra evoluir muitos níveis, pra pelo menos conseguir sair dessa ilha. Não vou perder tempo não. Vamos juntar de novo aqui os cinco Guerreiros Toga, porque a gente vai conseguir sair nessa ilha em 20 minutos. Até o tempo que o código vai durar, porque depois ele vai acabar. Vamos juntar tudo isso aqui, deixar mais atenção um perto do outro, e eu acho que vai dar certo. Isso, todos estão vindo. Vem cá você também. Show de bola, vamos lá. Não perder tempo não, galera, porque o tempo tá escasso. O nosso código vai acabar já já. Tá virando vermelho, percadence deles, voadora pra todo mundo junto, e barragem, pra acabar com geral, de uma vez por todas. É, sobrou dois, e a gente vai acabar com eles aqui na pancada. Tá faltando só mais dois. Vamos lá, fomos pro nível 283, só depois que a gente ativou. Olha que belezura. Aí já vai aparecer os dois de novo. Vem cá você, apareceu você de novo, junta os dois, um pertinho do outro, e vem garotinho, me dê morte XP. Bora, sempre perder muito tempo, vamos acabar com eles aqui agora, que a light tá dando muito dano. Ih, rapaz, usei a light sem querer. Toma, burp dance, barragem, e acabo com ele aqui no chute. Beleza, ganhamos dois, dois níveis. É, realmente essa ilha é mais difícil de evoluir, tá começando a ficar ruim já, evoluir nela. A gente tem que ir pra próxima o mais rápido possível, eu não posso perder tempo com isso. Mas é isso que eu falei, eu acho que mais uns cinco niveezinhos, a gente já consegue passar uma próxima ilha de uma vez por todas. É só a gente não perder tempo e ir rápido. Como a gente ganha dois níveis por missão que a gente faz, fazer mais umas duas vezes a missão, já vai dar o que a gente precisa de XP. Beleza, vamos acabar com esses quatro, porque um sumiu e o outro voltou lá na frente, sacanagem, não tem problema. A gente acaba com esse aqui, depois volta lá no outro. Beleza, já estão com a vida no vermelhinho, já bora dar a voadora. E barragem, toma na cara, bubocas. Aí sim, rapaz. E show, falta 12 de maestria pra gente conseguir desbloquear o ultimate skill do Black Lag. Tô feliz, cara, tô muito feliz. Vamos juntar três aqui, dos guerreiros toga, tá faltando só mais um, e aí vai dar show. Aqui ó, já apareceu mais um aqui pertinho. Show, bora, vem cá. Tempo não é perder não, cara. Aparece o mais da possível, por favor, me ajuda aí. Legal, vamos lá, burk dance, barragem, seguida, e toma chute na cara. Ih, vamos completar a missão dele agora. Show, subimos um nível, três níveis. Beleza, foi melhor do que eu imaginei, com três níveis, vai faltar só mais uma vez a missão. Pega a missão de novo, e bora nos guerreiros toga. Igual eu falei, eu não tenho certeza, mas eu acho que no nível 290, a gente consegue desbloquear a próxima ilha já. Eu acho, porque se não for o 290, vai ser só lá pro nível 300. Aí, meus caros, ferrou, porque nível 300 é coisa, tá? Pode parecer que não, mas é coisa nível 300. Junta todo mundo aqui, vem cá, você também. Show, o 5 aqui vai ser bem mais rápido, só acabar com eles agora. Tem alguns que tá na vida vermelha já, então bora usar o chute de luta, pra gente não perder. Agora por último, a gente só sai chutando todo o dinheiro aqui, ó, pra ganhar muita maestria. Caraca, olha isso, eu ganhei quase dois níveis de maestria, a gente foi pro 140, tá faltando dois níveis só, show de bola. Vai aparecer um aqui primeiro, né? Porque a gente já derrotou ele primeiro, então ele vai aparecer aqui, vai aparecer outro ali na frente. Vem cá já, garotão. Junta os dois aqui, um partiu um do outro, pra tá me ajudando, e vamos acabar com eles, pra ir tipo nível 290 já. Show de bola? Break dance, em seguida barragem. Melhor combo. Ih, ferrou, porque não liberou a próxima ilha pra gente ir, tá? A gente tá no nível 290, e não liberou. Isso significa o quê? Que a gente vai ter que chegar no nível 300, ou no nível 292. Eu vou saber disso evoluir, então não tem o que fazer, cara. Eu só vou descobrir o que fazer, e qual ele vai liberar pra gente, quando eu terminar de evoluir aqui. Então o que me resta, é evoluir. Não tem muito o que fazer. Se eu ficar pensando muito, a gente perde o tempo, porque o multiplicador de XP tá acabando, tem 15 minutos só. Então a gente é melhor aproveitar esse tempo que a gente tem, e continuar evoluindo sem parar. Quanto mais rápido, melhor. Tá? Vida vermelha aqui já, daquele lá, carinha do lado. Já bora usar o estilo de luta então. Tá faltando um carinha. Aí lá na frente, ó. Rapaz, eu joguei ele tão longe assim. Tão bem, tão bem. Toma, babau. Aí sim. Tá faltando nove níveis, pra uma estreia completa. Tá? Já apareceu um ali na frente, já bora chamar a atenção dele. Tudo bom, rapaz? Vai aparecer outro aqui. É, vai vocês dois mesmo. Não tem importância não. Quanto mais rápido, melhor. Beleza? Esquilha vermelhinha já. Toma na cara um dos dois. E completamos. Fomos pro nível 293 agora. Dá tempo de evoluir muito ainda, pra falar a verdade. Tenho 14 minutos, então dá pra gente aproveitar muito tempo com isso. Se bem que eu poderia fazer o daqueles ali, mas eu acho que não vai valer a pena. Eu tô em dúvida se vale a pena lá, cara. Não vai dar tanto XP. Eu acho que compensa bem mais aqui, pra falar a verdade. É, vamos trocar de estratégia, não. Vamos fazer a mesma estratégia? Tá dando certo, então não vamos estragá-la, não. Juntar os cinco aqui, pra eles não perderem tempo. Show, já ataquei todo mundo. E eu não sei se vocês viram, mas eu tô tentando juntar dinheiro, porque a gente vai pegar outro tiro de luta. E o haki também. Então eu preciso juntar muito dinheiro. Legal, os cinco tão aqui. E agora já o tiro de luta neles. E show, já foram cinco de uma vez. E 142 de maestria. Isso aqui tá insano, eu tô correndo contra o tempo. Eu tenho 13 minutos só pra conseguir ganhar XP duplo, porque senão depois vai ser uma sofrência pra tá evoluindo. Sem XP duplo é horrível. Imagina ficar evoluindo o jogo inteiro sem XP duplo. Deve ser muito ruim, sério, deve ser horrível. Então por isso eu não quero perder tempo. Eu vou evoluir o mais rápido que der. Aê, junta todo mundo aqui pertinho de mim, todos os cinco. Legal. Vem cá você também. E agora dale. Vamos a minha vida de todos eles aqui. Ih, já tem alguns que é virar vermelho, hein. Tá na hora de dar o tiro de luta então, pra gente não perder nenhum mestre de tiro de luta. Legal, mais maestria pra ele, pra você também. E beleza, maestria nível 143. Tá, acho que vai aparecer esse aqui primeiro do que os outros, pra falar a verdade. Então vou ficar perto dele aqui, ó. Sabia? Vai aparecer outro aqui na frente. Dito e feito. Vamos acabar com eles aqui, ó. Com barragem do raio do céu. Agora, breakdance. Toma na cara, bocas. Ih, beleza. Já foi pro nível 296. Uh, vai dar pra chegar no 300 ainda. Caraca, eu tenho dois minutos. Bora que isso aqui vai dar tempo. Agora eu não sei qual que chega primeiro. O nível 300 ou a maestria nível 150. Tô muito em dúvida. Mas um deles vai chegar. E meu haki tá ativo, né? Eu preciso evoluir o haki também. Vamos ver, haki. Sim, o haki tá ativo e tá sendo evoluído também. Vamos juntar o 5 de novo. Tem uns que tão ficando parados aqui. Não fica parado não, cara. Isso aí. 3. Ah, um voltou lá pra trás, cara. Qual foi? Aí não. Aí é sacanagem. Perdi um, olha a boa. Tudo bem. Não tem problema, não. A gente vai acabar com isso aqui, ó. Depois vai atrás do outro lá. Olha onde ele vai parar, cara. Lá trazão. Por que ele voltou pro início? É, ninguém morreu se isso é bobo. Apoiou do mesmo jeito. E a maestria foi pro nível 145. Falta 5 níveis de maestria. Pra quem não sabe, a última habilidade, ela deixa o meu pé pegando fogo. E fica muito forte. Muito forte mesmo. E é por isso que eu tô doido pra pegar ela. Porque a gente vai ficar bem mais forte com o chute também. Isso vai ser muito bom. Vamos usar a barragem pra ajudar a não perder muito tempo. Agora a gente vai acabar com ele chutando aqui, ó. Show! Mais alguns níveis. E com isso tá faltando exatos dois níveis pra gente ir pro nível 300. E eu tenho só mais 10 minutos pra evoluir com o XP. Se eu conseguir ser rápido aqui, a próxima ilha vai liberar já. E dá tempo de usar o dobro de XP até na próxima ilha, pra falar a verdade. Aê, juntou todos os ciclos. Vamos dar o barragem aqui. Pra diminuir a vida bem mais fácil. Legal, agora é só finalizar com a nossa filha de luta. Que vai dar muito dano em todos os ciclos aqui ao mesmo tempo. Aê sim, oratão. Toma! Ih, faltou você. Vem cá, não vai fugir não. Valeu! Quatro maestrias pra evoluir até o nível máximo da nossa fruta. Vamos lá, parceirinha. Ajuda nós. Já apareceu rápido aqui. Você também. Vem cá, pra não perder tempo. Tá, ambos estão com a vida vermelha já. Já bora finalizar com a filha de luta, sem perder tempo. Beleza! Ih, liberou! Liberou a próxima ilha. Show de bola, galera. Já dá pra gente colocar tudo aqui na fruta. E a próxima ilha é a mil metros daqui. Caraca, é distante, hein? Tá, não tem problema. Eu ainda tenho mais dez minutos pra evoluir. E a próxima ilha é direto ali, né? Já bora ativar aqui, então, a light. Pra gente chegar lá o mais rápido possível. E eu tô louco pra conseguir despertar a nossa light. Porque parece que quando a gente desperta ela, eu consigo mover esse voluminoso. Porque eu não consigo mover aqui agora. Ele só vai reto. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Então, quando eu conseguir chegar e libertar a nossa fruta. A gente vai colocar ela num nível muito absurdo de roubado. E a maestria também. A gente vai conseguir liberar agora. Eu só não sei que ilha que a gente tá indo, pra falar a verdade. Essa ilha aqui pra mim é nova. Nunca fui nela. Tá, vamos esperar aqui carregar um pouquinho, né? Porque a gente tá indo só pro céu. Eu quero ir pra frente. Beleza, agora dá pra chegar lá bem mais rápido. Porque agora lá a gente tá indo pra baixo. A gente vai chegar certinho lá. Olha só a gente passando por cima daquela ilha que a gente já tava antes. Tem mais alguma ilha? Aquela aí, se eu não tiver errado, é a dos Mamakos. Não, né? Não. É outra. A mesma Mamakos, não. Essa é do... Ah! Essa aqui já me falaram dela. Mas eu nunca cheguei aí nessa ilha. Caraca, parece que tem um vulcão em erupção aqui nela. Que da hora, meu parceiro. Vilarejo Magma. É, tem a ver com vulcão em erupção mesmo. Vamos marcar aqui o ponto inicial. E vamos ver como é que é as missões aqui. Viveu 300. É, a logueja vai funcionar com ele. Ele é tipo um samurai, tá ligado? Aqui tem boss? Aqui tem boss. Show de bola. Então nessa aqui a gente vai ganhar muito SP derrotando boss. A Magma funciona? Tá, a Magma não funciona aqui. Mas o bom é que tem muito desses soldados aqui perto do outro. Então dá pra gente farmar muito mais. Daquele mesmo esquema. Vamos chamar a atenção de todos um perto do outro. Pra gente não perder tempo. Preciso de 7, né? Tem 3 aqui. Tem mais 2 ali atrás. Vamos chamar a atenção deles também. 4. Tá, vamos juntar 5 com esse carinha daqui também. Tá, 1 sumiu. É, vai os 4 primeiro então, vai. Não dá pra mim ou não. Vamos acabar com eles aqui usando os 4. É, agora é só acabar com eles usando o Júlio Luta. Cara, se bem que a logueja não tá fazendo tanta falta assim, pra falar a verdade. A gente tá conseguindo acabar com eles. Olha, acertei de longe. Na verdade a logueja faz falta sim. Ih, cai na lava. Caraca, a lava dá dano. E eu consegui um item. O que eu consegui? Eu consegui o minério de magma. Oh, quando eu derroto eles eu ganho o minério de magma. Que legal. Ganhamos ele na batalha. Agora vamos aliançar a crescida aqui que tá perto. Vamos saber que tá dando. Só que eu não vou pra aquela magma ali. Aê, já foi 4. Tá faltando só mais 3. Vamos juntar eles aqui. Você. Vem cá você também. Tá faltando mais 1. Isso, me segue aqui, vai. Me segue que vai todo mundo ali perto. Que daí eu uso o barragem do raio do céu. E falando nisso, a nossa maestria tá faltando 3 níveis pra ele evoluir pro nível pra última skill. Aê, beleza. Tudo junto, um quarto do outro. Legal, agora vamos lá. Barragem. Toma, 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 toma. Aê, deixei a vida deles no vermelho agora só. Dale. Toma, 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 toma. Que pergadense a finalizar. Não finalizou? Vamos valdouro então. Beleza. Fomos pro nível 304. Nossa, dá XP aqui, hein. Tô gostando desse lugar. Dá muito XP. E a maestria falta 2 níveis. Vamos pegar a missão aqui de novo. Porque agora eu acho que a Logia vai funcionar contra eles. Então vai ficar bem mais fácil de estar farmando. Vem cá, parceirinho. Tá funcionando? Tá funcionando a Logia. Agora só a gente juntar todos que vai ser muito mais fácil de farmar. Porque naquele ali funcionou esse aqui não, uai. Uai, e é o mesmo? Qual o sentido disso? Juro que eu não entendi nada. Mas tudo bem, né? Mas o quê? Olha lá, eu funciono e o outro não. Qual que é o sentido? Será que eles usam haki? Não, eles não usam haki. Então dá pra gente acertar eles. A Logia funciona contra eles. Justamente porque eles não usam haki. Que estranho. Tá, juntei 3. Eu preciso juntar aqui. Mais alguns, mais do que 3. Preciso de mais 2. Dá pra juntar você aqui também. Aê, já temos 4 juntos aqui no total. Agora você, agora eu tenho. Legal. Ah, os outros voltou, cara. Sacanagem. Toma, toma na cara, bobão. Beleza, agora. Breakdance. Vadora. O chute de luta tá ficando forte, pra falar a verdade. Olha lá, eles não me acertam. A gente acerta dando um deles. Tá, tá faltando mais 2. Então, vamos acabar com eles logo. Pra Logia finalmente funcionar. Porque não tá funcionando. Isso, agora vai funcionar. Toma. Deixei a vida deles vermelha. Vamos dar o Breakdance. E barragem pra finalizar. Se não finalizar, eu afal... Ih, Vadora. Aê. Vamos pro nível 307. Nossa, ganhei XP agora, hein? Caraca, ganhei muito XP. Vamos testar se tá funcionando agora a Logia. Mas cara, por que não funciona a Logia com eles? Será que não pega os soldados de militar? Acho que eles usam o Haki, não. Porque não tá funcionando com eles. Que estranho. Mas de qualquer forma, a gente tem 2 minutos pra evoluir ainda. E a nossa maestria tá quase no máximo. Vamos aproveitar esses minutos que a gente tem e continuar evoluindo com eles. Mas por algum motivo, a Logia não funciona. Mas funcionou aquela primeira vez, ué? Deixa eu fazer um teste aqui. Acertei 7 points. Não vou deixar ele derrotar eu. Nossa, minha defesa tá alta, hein? Ele tem que dar um certo tapo pra me derrotar. Legal, ganhou da gente. Vamos ativar o Haki. Agora me bate. Vamos ver se vai funcionar. É, a Logia não tá funcionando. Eu não entendi. Foi nada agora. Mas vamos aproveitar o tempo que a gente tem e evoluir. Atualmente, eu tô nessa ilha do Bloxfruit. Lembrando, eu sou o Lube. E eu acabei descobrindo por vocês que esses carinhas daqui, os soldados militares, eles usam Haki. Então, tecnicamente, a Logia não funciona. Pelo menos não era pra tá funcionando. Ah! Talvez não seja esse daqui que usa Haki. Porque não tem só essa missão nessa ilha. Tem a segunda missão também, que é o Espião Militar e o Almirante Magma. Um desses dois que eu acabei de falar devem usar Haki e a Logia não vai funcionar contra eles. Mas é bom saber que com esse funciona. Pelo menos dá pra gente evoluir um pouquinho. E a melhor parte de tudo isso é que tá faltando um nível de maestria pro nosso Black Leg, o estilo de luta. Dá até pra vocês verem ali que tá no nível 149. Então eu não tenho tempo a perder. Vamos pegar a missão aqui primária. Só pra ter certeza. A próxima missão a gente precisa estar no nível 325. Mas agora complicou. Porque eu não tenho mais códigos que multipliquem o nosso XP. Vai ser totalmente na raça a minha evolução agora. É, pelo menos a Logia tá funcionando. Então vamos usar a estratégia que a gente sempre usa de conseguir atrair a atenção deles batendo. Caraca, se bem que a Light tá dando um dano não agora em tapiga, meu parceiro. Olha isso. É, eu acho que a gente evoluiu ela demais. Isso é bom. Muito bom, na verdade. A gente precisa derrotar sete soldados militares, né? Então faltam mais alguns. Eu vou chutar sempre de 5 e 5, que a gente evolui mais rápido. Não volto a falar não. Fica aqui. Já temos 4 agora, sua vez. E esse aqui usa haki. Dá pra ver no braço dele, tá vendo? Ah, dá pra saber quando eles usam haki ou não. Então aquele ali atrás usa haki. Perigoso, hein? Vamos usar aqui a barragem do raio do céu. Vida no vermelho. Perseverte agora. Pra finalizar. Cadê o carinha que tá com o haki ali? Tá ali ainda? Tá, ele tá no meio dos dois. Vamos tentar acabar com ele primeiro, então. O usuário de haki não é muito legal ficar brigando, cara. Porque a Logia não funciona neles. Tá, acho que a gente derrotou o cara de haki já. Já, já derrotamos. Beleza. Derrotamos nada. Ele tá aqui. Safado assim que entrou no meio do mundo. Caraca, ele tá ali, velho. Ah, vamos acabar com os outros. Ué, mas cadê o de haki agora que eu tô viajando? Cara, não sei. Só sei que a Logia funcionou e parou de funcionar do nada. E faltou eu ativar o meu haki. Agora ele tá ativo. Tá, não me diz que esse aqui... Ah, esse aqui tá funcionando. É aquele, cara. É sempre aquele da frente que tá usando haki. Dá até pra ver que a cor dele aqui, ó. Os braços tá tudo escuro, tá vendo? Ele tá usando haki. Esse tem que tomar cuidado. Esse aqui também tá usando? Ih, também tá usando! Dos soldados que usam haki. Tô pensando sinceramente em evoluir solitário aqui nessa missão, hein? Porque alguns usam haki e os outros não. Tipo, ó. Esses dois não usam haki, tá vendo? Ó lá, ó. Agora tem um uso que sim. Só que chegou a hora dele testar o nosso estilo de luta. Vamos ativar aqui essa maestria. Caraca, olha isso! Ha, ha! Meu amigo, olha o dano que o meu chute tá dando agora. Tirando que o meu pé tá meio que em chamas. Isso é muito insano. Cê tá maluco. Curti. Será que esse aqui dura por muito tempo? Ah, tem um tempo que ele tá durando ali no canto. Já saquei, já saquei. Vamos saber disso. Porque agora, pelo menos na hora de evoluir, o nosso estilo de luta vai ser bem mais simples. Até porque, com a última skill habilitada, ela me dá bem mais dano nesses carinhas daqui, tá? Isso, os haki, não quero brigar com ele. Por enquanto, como eu tô um pouco fraco perto deles ainda, vamos brigar só os que não usam haki por segurança? Na verdade, vamos tentar todos uma vez, vai. Olha lá, ele usou haki, tá vendo? Ele me acerta. O usuário de haki sempre acerta a logia. Isso é muito ruim, querendo ou não. Porque a logia não serve de nada neles. Mas com esse chute até agora, não vai valer de nada esse haki, pra falar a verdade. Pelo menos eu espero. Ah, não vale de nada. É, dá um daninho. Mas não é aquelas coisas lá, não. Tá, esse usa haki. Esse também. O azar. Dois que usa haki, é sacanagem. Bom, vamos pegar esse baú aqui em cima primeiro. Toma cuidado pra eu não pisar na máquina aqui, porque isso me dá dano. Será que tem algo dentro desse vulcão aqui dentro? Vamos dar uma olhada. Eu não cheguei a explorar isso aqui ainda, né? Pode ser algo aqui dentro. Ih, rapaz, é um vulcão. Ih, olha lá. O boss que eu vou batalhar tá aqui dentro. Que nível que ele é? Ele é nível 350. É um marinheiro. É um alminante. Deve ser um alminante de frota. Vou ficar afastado, porque pode ser perigosíssimo brigar contra ele. Vamos ficar aqui por enquanto na suavidade. Só batalhando com esses carinhas aqui, ó. Mesmo que eles não são haki, eles não são tão fortes ainda. Estão querendo não é de boa. Vamos lá, light. De longe. Deixa eles com a vida bem baixa. E finalizamos com o nosso estilo de luta. Ah, esqueci de segurar, cara. Acabamos com esse e já foram cinco no total. Ó, apareceu um que usa haki aqui agora e outro que não usa. Tá, eu vou começar a usar o verdadeiro motivo da light e a distância. E é por isso. Ela é uma fruta pra não ser usada de perto. Ela é uma fruta de distância. Então eu tenho que usá-la certo. Eu vou parar de chegar perto agora. Ih, bugaram aqui. Vou aproveitar disso. Beleza, tá com a vidro vermelho. Agora finalizar usando o estilo de luta. Levanta aí, cara. Burg dance, você. Agora toma. Show! Já ganhamos mais dois e meizinhos que eu vou colocar tudo na nossa fruta. Cada vez mais que eu tô evoluindo na nossa fruta, a gente tá ficando bem mais forte. Porque a light, quando a gente evoluir ela direito, vocês vão ver o estrago que essa fruta vai fazer. Uma coisa vocês não podem negar. Sem o multiplicador de XP, é uma sofrência evoluir. E agora eu comecei a upar a fruta de novo. Até porque não tem mais o porquê eu ficar focando só na maestria do nosso estilo de luta. Porque eu já tenho essas skills. Então eu voltei a continuar a upar a nossa fruta. E uma coisa bem legal que eu acabei de perceber é que esses militares que eu tô derrotando aqui agora parecem um super-herói, cara. Deixa eu chamar a atenção deles aqui pra vocês verem. Olha o rosto deles. Não lembra um super-herói? Eu só não sei quem, mas me lembra muito um super-herói agora. Mas bom, vamos continuar evoluindo da forma que a gente tava. Vamos chamar a atenção de todos aqui. E vamos usar o Breakdance. Bora! Tá, eu tô pensando em começar a upar a nossa defesa. Porque esses carinhas aqui, eles têm um pouquinho mais de defesa que os outros. Então meio que é difícil. Mas se bem que agora eu tô usando só a Light, então acho que não precisa não, pra falar a verdade. Porque a Light meio que sola eles tranquilo. Eu quero chegar no 350 pra acabar contigo, véi. Ih, cadê ele? Mas eu quero chegar logo no 350. Pou! Pra aí derrotar o boss que tá ali na frente depois. Só que por agora não dá não. A gente precisa acabar com ele na pancada primeiro. Faltam quatro, três agora. É, se bem que acabar com eles é bem mais fácil do que vocês imaginam, ó. Se liga. A estratégia que eu tô usando, ó. Eu junto eles. E aí eu faço o seguinte. Barragem. E tem! Raio de luz. É só ficar afastadão deles que não dá nada, cara. Tipo assim, eles teleportam e tudo mais. Mas eles não conseguem me acertar quando eles teleportam. Então meio que não adianta de nada. E assim a gente vai evoluindo. Já estamos no nível 340. Sim, tá longe de chegar no 350. Porque falta 10 níveis. Mas não tem problema. Porque eu tô focando na fruta e ela tá ficando bem forte. Se bem que agora eu poderia focar um pouquinho na defesa, pra falar a verdade, né? Vamos pegar a missão de novo. E vamos voltar pra lá. Eu tô pensando seriamente agora. Essa ilha, a maioria dos carinhas que tá aqui usam haki. Será que nas próximas vai ser assim também? E voltamos à estaca zero. Vamos esperar teleportar. Fica vendo aí que engraçado, galera, ó. Ele vai teleportar. Ó. Olé! Cada coisa. Vamos acabar com eles logo. Vai, vamos parar de perder tempo. Eles não são nada fracos, véi. Tipo assim, a gente consegue derrotar eles. Mas eles são bem fortinhos. Bem fortinhos mesmo. Vamos acabar com essa aqui. Beleza. Foram quatro. Só esperar aparecer. E o bom que a gente já meio que decorou aonde eles aparecem. Sempre aparece três aqui. Aparece o outro aqui atrás. E aí vai indo. E sabe o que é o melhor de tudo? Nesse tempo a gente tá juntando muito dinheiro. Eu tô com 500 mil de dinheiro. Já, já a gente vai conseguir comprar o nosso próximo haki da observação. Que vocês falaram pra mim. Mas vamos com calma. Vamos acabar com esses carinha aqui primeiro. Esses militares. Porque os bichão são fortes, hein. Tá, vamos ser mais rápido dessa vez. Não vai rolar muito não, vai. Vamos dar tudo de uma vez. E a gente acabar com eles rapidão. Só fazer o combo que já era pra eles. Já foi com atos. Ih, rapaz. Não acabou com todos, não? Ah, faltou um pouquinho a vida deles só. Pronto. Peraí que tá faltando mais um. Onde ele foi parar? Eu acho que eu arremessi ele pra longe, tá? Que? Ele tá ali atrás? Não, esse aqui é um baú. Ué, velho, cadê o carinha que eu tava brigando? Ele sumiu. Caraca, ele só foi arremessado. Tá, vamos acabar com esse quintal mesmo. Vamos bombar ele. Mas ele sumiu de novo. Eu vou ter que parar de usar o chute de reflexão. Pronto. Acabamos com o último e ganhamos mais dois indiozinhos. Vamos pro 342. Falta pouquinho pra chegar a 350. Eu tô querendo juntar 350 pra acabar com o boss que fica aqui dentro. Inclusive, deixa eu pegar aquele baú dali. Que eu não quero perder ele, não. Vamos lá pegar a missão de novo. Eu quero sair dessa ilha logo. Eu não gostei muito dela, não, cara. Essa ilha é boa, legal. Bacana, dá muito dinheiro. Só que eu tô sem o Dope XP, então tá triste a situação agora. Mas eu tô confiante que a gente consegue. 350 rapidinho. Falta só aí, tu níveis. Coisa boba, cara. Assim, coisa boba não é. E sabe o detalhe que eu não curti nessa ilha também? Ela é muito escura. Não dá pra chegar quase nada nela. Ah, tá faltando dois. Cadê eles? Sumiram? Ih, agora eu entendi o porquê que eles aparecem. Olha onde eu arremessei o outro. Tá explicado agora porque eles tão sumindo aí. Vamos pegar ele no X1 mesmo, vai. Aí, o outro apareceu. Beleza, agora sim. Já derrotamos três, um seguindo do outro. Olha lá, o boss tá ali. E tá faltando mais cinco. Só que eu tenho que parar de arremessar eles pra longe. Eu vou ter que começar... Eu acho que eu vou brigar com ele só no X1 aqui, com a espada da Light. Eu acho que é a melhor opção, pra falar a verdade. A gente tanca, na verdade. Tipo, eles dão dano, tal, mas a gente aguenta o dano que ele dá, véi. Olha lá, a gente aguenta, de boa. É bom usar só isso aqui, ó. E aí, a gente já comba. E dale, já acaba com ele de uma vez por todas. Tá faltando só mais três. Bora acabar com esse carinha daqui de uma vez já. Isso, cola aqui pertinho. Toma! Ih, cadê ele? Aê, esse aqui não foi embora, pelo menos, véi. Aê, vou juntar esses dois agora e vamos de... Barragem, raio do céu! Dá-me! Levamos esse e vamos levar esse aqui em seguida. E por último, só você, garotão. Vou ficar só um pouquinho afastado, porque, né, meio que a minha estamina tá baixa, minha vida tá baixa, então não quero arrestar contigo, não. Vou esperar ele teleportar. Teleporta aí, vai, teleporta aí, pra eu fugir. Beleza? Agora cai dentro. Um ataque e um fugimento. Beleza, completamos e ganhamos mais dois níveis rapidão. Tá faltando só seis, galera, mas seis níveis a gente já consegue chegar no nível 350, não falta muito não. E o dinheiro que tá aqui é ótimo, tá? Ô, eu nem fui reparar, deixa eu ver aqui certinho. Nessa missão que a gente tá fazendo, a gente ganha 8.500. Se eu derrotar o boss Almirante Magma, ele vai dar 15 mil de dinheiro e 3 milhões de XP. É literalmente o dobro, pra falar a verdade. Mas pra chegar lá, eu vou precisar fazer a missão mais três vezes, porque são seis níveis e a cada missão que eu completo, eu ganho dois XP. É, é isso mesmo, se meus cálculos estiverem certos. Tá, vamos acabar com isso aqui rápido, então. Vamos juntar todos eles, o que a gente tava fazendo. Só que tá faltando um, são quatro. Cadê o quarto membro? Parou de aparecer? Sumiu? Tá, então vou ter que acabar só com vocês, então. A gente junta, dá esse ataque e depois só finalizar com a nossa espada da Light. É o combo perfeito pra acabar com eles e completar a missão rápido. Eu tô só indignado que um deles sumiu. Isso aí não é muito normal, não. Já tem mais três de novo. Vamos à barragemã e dale. Olha a vida dele descendo rapidão. Cara, a melhor estratégia é essa. Só aí a gente fica batendo e segue reto, porque assim eles não acertam a gente, ó. Porque a Light é muito rápida, então a gente acerta e ainda foge. Só que gasta mais stamina, pra falar a verdade. Tudo bem, tá faltando dois. Depois disso, vai ficar faltando completar a missão mais duas vezes. E aí chegaremos no nível 350, pra acabar com aquele boss. Mas até lá, meu parceiro, eu acho que eu vou tentar evoluir um pouquinho da nossa defesa e o soco também. Porque a fruta tá quase chegando nos 600, pra vocês terem noção. Então eu acho que dá pra esperar um pouquinho, tá? A evolução da fruta de novo. Vamos esperar o boss aparecer aqui. Chama a atenção dele. Barragem e esse aqui pra acabar com ele de uma vez por todas. Toma! Ele teleportou pra mim, cara? Pera aí, ele teleportou pra mim e foi pra onde agora? Tá, isso é bem estranho. Esses carinhas bugam do nada, cara. Olha isso, ele tava do meu lado e só sumiu. Vai entender. Tá, mas tá faltando só um de qualquer forma. Vamos acabar com ele aqui no X1. E pronto. Ah, qual foi? Ganhamos só um nível nessa missão. Aí é sacanagem, meu irmão. Vamos teleportar pra cá. Olha, caraca, velho. Um nível só, achei que ia ganhar bem mais nível. Opa, missão errada. É essa daqui, espião militar. Vamos lá com o nosso objetivo, pelo menos, chegar no nível 350. Se a gente conseguir chegar lá, é GG. E pronto! Conseguimos chegar ao nível 350, meus caros. Já bora evoluir aqui a Blox Fruta. Ih, era pra evoluir defesa, né? Mas tudo bem. Legal, o nosso objetivo agora vai ser fazer a missão do boss. E eu tô sentindo que se eu passar mais 10 níveis, a gente já vai poder ir pra próxima ilha, se eu não tiver errado. Eu posso estar bem errado, mas não sei. Vamos testar. Vamos lá, Almirante Magma. E ele fica aqui dentro. Acho que você já vira ele aqui um tanto de vez, né? Não tem nem o que esconder. Tem que só tomar cuidado que esse Magma que eu acabei de pisar dá muito dano. E quando eu falo muito dano, é muito mesmo. Mas é a primeira vez que eu vou estar brigando com esse boss, então eu não sei muito bem quais skills ele arremessa na gente. Por onde que era a entrada mesmo? Ah tá, era aqui, ó. Legal. É, parece que essa aqui é a única entrada, além da do teto. Então bora brigar com esse carinha daí. Como eu sei que ele deve ser muito forte, pelo menos vamos deixar ele stunado. Ih, tá. Caraca, ele não é tão forte como eu imaginei. Eu achei que ele seria bem mais forte. Ih, rapaz. Ele toca Magma. É, era meio óbvio, né? Pra falar a verdade. Ah, então esse daqui é o Almirante. Então esse é o marinheiro que usa a fruta Magma. Ah, aquele ali é o soco de Magma. Eu conheço aquele soco. É, mas agora com a Light tá bem forte, se bem que não é um problema brigar com ele, cara. Eu só preciso desviar do soco de Magma dele, que deve dar um dano absurdo. O complicado é que eu fiquei sem stamina. Vamos esperar de novo ele atacar o soco de Magma pra gente desviar. Desviei agora. Toma uma barrageminha e vamos tirar o máximo de vida que der. Legal. Chute de inflexão. Ow! Caraca, isso tá tirando um daninho legal dele, hein? Vamos usar a barragem, hein? Caraca, a vida dele tá literalmente no vermelho já, pra falar a verdade. Raio de luz. Vai ser mais fácil ganhar dele do que eu tava achando, pra falar a verdade. Chute de inflexão. Toma na cara. Barragem. É, eu acho que se nerdar, o raio de luz vai acabar com ele, hein? Vamos ver. Acertei em cheio. Não, não acabou não. Mas eu batendo aqui vai dar muito dano. Calma. Vamos tomar cuidado, que isso é perigoso. Toma mais um. E vamos acabar com... Ih, acabou. Não, 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 não. Não. Quase vacilei, hein? Quase vacilei por besteira. Tá, vamos acabar com ele usando a barragem. Pronto. Olha isso. Item drop. Mosquete refinado. A gente ganhou um item muito legal. É uma arma. Caraca, dá pra gente equipar isso. Ó, ele evolui. Tom. Que legal, cara. Ele totalmente uma arma que dá pra gente evoluir. Esse item dos alminantes. Eu acho que vou tentar evoluir esse item aqui. Parece ser bacana. Ou a gente tenta pegar outro depois. É, só que pra ele ficar forte, a gente teria que evoluir a arma, né? Aqui, ó, nos status. A arma. Só que eu acho que não vale muito a pena, não. Vamos deixar ele aqui só pra conteúdo mesmo. Caso a gente quiser depois. E a gente ganhou baita XP. Subimos dois níveis. E dá pra evoluir agora um pouquinho na fluta. Eu vou deixar de evoluir soco e defesa. Até porque a gente nem sequer tá tomando tapa deles. Então meio que não compensa gastar, é... Dinheiro com soco e defesa por enquanto. Só quando a gente estiver tomando dois tapas. Igual o Breno falou pra gente. Por enquanto, a gente tá nessa ilha. Só que já já eu vou ganhar bem mais XP. Esse gente não vai precisar ficar aqui mais. Como o almirante, ele não aparece toda hora. Agora a gente vai ter que continuar brigando com esses militares, espiões militares. Até a próxima ilha liberar pra gente. O dia hoje para o noob vai ser magnífico. Isso porque eu vou focar em dinheiros hoje. Porque eu quero sair de 600 mil, que é o que eu tenho agora, pra chegar em quase um milhão. Pra conseguir comprar haki e também outro estilo de luta. E como eu vou estar fazendo isso se eu ainda tô evoluindo? Isso é simples demais, na verdade. Vamos teleportar aqui pra cá. Eu vou, além de farmar, eu também vou pegando esses baús ao mesmo tempo que eu tô farmando. Porque eu tô na ilha do vulcão. Que é essa ilha aqui por enquanto. Se eu não tiver errado, a próxima ilha que vai liberar pra gente é a ilha dos tritão. Que tá literalmente dentro do mar. Só que pra eu ir lá, eu vou ter que ganhar muito nível. Mas igual eu falei, eu quero focar muito em dinheiro também. Então vamos pegar aqui a missão Dominante Magma. Isso é se ele tá ali, né? Porque eu nem sei se ele tá lá. Vamos ver se ele tá aqui ainda. Porque eu acho que ele nem spawnou de novo. Porque a gente já derrotou ele. Se ele não tiver, vai ter que pegar outra missão. Não, ele já tá aqui. Tudo bem, tudo bem. Aqui ó, já tem outro baú. E é isso que a gente vai fazer. Porque cada baúzinho desse dá mil de dinheiro. E o melhor, eles aparecem toda hora. Ô rapaz, abalá, filho. Vamos acabar com ele então. Toma, 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 toma. Beleza. Vamos dar um chute de reflexão. Ih, quase vai ser esse. Aqui ativo. Nossa senhora, caiu em cima dele. Caraca, nem eu esperava por essa. Mas vamos começar acabando com ele. Porque ele além de dar muito XP pra gente, ele também dá dinheiro. Isso é muito importante. Vamos usar o poder máximo da nossa fruta. Porque ele já tá com a metade da vida quase, hein? Tô, pega, arremesseu bichando pra Narnia. Beleza? Vamos tirar aqui metade da vida dele. Ih, rapaz. Deve ter ficado muito perto. Ele usou a magma. Pior que a magma é forte, tá? Eu tava com ela antes. E ela é bem fortezinha. Bom, mas nada é páreo pra Light agora. Porque ela tá muito forte. Toma. Olha isso, rapaz. Vamos dar um chute pra evitar que ele tá caído. Valé. E a vida dele provavelmente deve estar no mínimo, no mínimo. É, dito e feito. A vida dele tá no finalzinho, no finalzinho. Ih. Não posso ficar brincando com ele não, porque eu tô brincando e ficando muito de perto. E acaba que eu tomo um tapa a todos, né? Você sabe. E é. Tô esquecendo de usar o nosso estilo de luta. É... Tá bom. Eu fui muito burro. Desculpa. Fiquei parado quando ativei o estilo de luta, cara. Fui muito burrice na minha parte. Mas tudo bem. A vida dele não curou. Então tá de boa. Porque a gente vai acabar com ele. Rapidinho. Sem precisar chegar perto. Daquele jeitão. Toma. Beleza. Beleza. Acabamos com ele já e ganhamos quase 3 XP. Coisa boa, coisa boa. Coisa bonita. E ainda ganhamos muito dinheiro, porque ele é o chefe. Então o chefe dá muito dinheiro mesmo. Já bora aumentar mais um pouquinho aqui na Blox Fruta. E eu tô indo direto, porque eu acho que apareceu o baú de novo. Não. Não apareceu. Tá. Vamos localizar então. Nessa ilha daqui, pra gente juntar dinheiro, tem aqui, do meio, aonde fica o boss. Vamos ver aonde tem outro lugar com baús. Opa! Aqui no canto. Aqui no cantinho. Então eu já sei 3 lugares que aparecem os baús. O que eu tenho que fazer agora é só ir farmando e ao mesmo tempo pegando o baú. Não tem segredo. Como o almirante demora mais tempo pra ele aparecer de novo, eu tenho que pegar as missões desses soldados aqui. Tá acabando com eles, enquanto o nosso querido marinheiro não volta. Você pode ir pra lá atrás? Tá ligado? É... Não era pra isso que ia acontecer, cara. Arremessei ele pra longe demais. Uh! Tem outro baú aqui embaixo? Isso aqui foi na sorte, porque não tava combinado. Eu nem sabia que tinha um baú aqui, pra falar a verdade. Já chegamos daquele jeitão. Já foi quanto? Já foi um. Vamos juntar todos daquele jeito. A gente já sabe. E acabar com eles na pancada. Se bem que esses aqui não usam... Ah, não. Eu acho que esses aqui, eles usam aqui sim, pra falar a verdade, hein. Vamos acabar com eles rápido, porque agora a Light tá dando um dano absurdo. Não dá nem tempo deles pensar, porque a Light chega e ó... Feio, feio, feio. Já tira a vida inteira deles com três tapas. Tá muito forte. E vamos ficar de olho pra ver se ele aparece aqui. Porque ele sim dá muito XP. Esses outros aqui não dá tanto assim não. Mas é bom farmando com ele, enquanto o Almirante não aparece. Caraca, eles tão demorando mais do que o normal pra aparecer, né? Apareceu. Tá, então eu tenho que dar seis golpes pra acabar com eles, né? Legal. Só usar esse aqui, ó. Essa acaba direto. Faltou o último. Olha isso. Até a barragemagem de luz, que era o ataque, não dava tanto dano. Tá destruindo agora qualquer um que eu brigo. Isso é muito bom pra falar a verdade. Evoluímos um nível só. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Apareceu ele? Não apareceu. Eu acho que são 10 a 15 minutos pra ele aparecer de novo. E a notícia boa é que tá faltando cinco níveis pra gente conseguir ir pra próxima ilha. Eu acho, tá? Eu acho que é no 400 que libera a ilha do Tritão. Não tenho certeza. Mas eu só vou saber disso depois que eu evoluir. Então, é o que me resta. Evoluindo com os caílios que eu tô... Ih, eu sei... Sem querer eu vou errado da Light. Tá, vamos ativar aqui você. O Haki não tá ativo. Deixa eu ativar ele aqui de novo. Pronto. Agora vem. Toma. Beleza, vamos separar eles aqui já. Olha, tinha metade da vida já em pouco tempo. Já foi dois. Cadê o terceiro? Ixi, joguei o terceiro pra longe. É, não tô vendo ele. Aquele aqui, ó, escondidinho. Caraca, ele tava quase dentro da onde o boss aparece. Já foram três. Tá, vamos reunir esses dois. Porque eu não quero ficar tomando dano deles, não. Tô tomando muitos dano à toa. Isso, junta os dois aqui um pertinho do outro. Acabou você de uma vez também, vai. Vamos usar a barragemã, hein? Agora a gente vai acabar com eles na pancada. Só finalizar assim. Aí, ó, tá vendo? Fui ficar brincando e quase que eles acabaram com a minha vida. Por pouquinho, tá? E eu vou evoluir dois níveis agora. Porque se vocês olharem certinho na barragemã roxa, ela tá quase no final. Tá, vamos esperar aparecer dois. Porque a gente acaba usando só a fruta. Porque daí não tem risco de eu ser derrotado pra eles. Tá, já sei até como chamar a atenção deles. Beleza, usando isso aqui. Nossa, eu dei de cara com o sem querer, cara. Agora piorou se ele teleportar perto de mim e vai me acertar. Ele não pode deixar ele me acertar um tapa, pra falar a verdade. Ó, acabei com ele sem ele me acertar um tapa. Esse aqui também, provavelmente, eu vou acabar com ele. Joguei ele lá pra baixo. É, só um tapinha só já era pra ele. Oi! E ganhamos dois níveis. Faltando três níveiszinhos pra gente evoluir pro próximo. E o baú já apareceu. Era isso que eu queria. Vem cá, baúzinho. Obrigadão. Já me dá o dinheirinho legal aí, parceiro. E vamos pegar os outros baús. Que são quatro que tem nessa ele, pelo que a gente contou aquela hora. É bom a gente pegar todos. Uh, mais um aqui. Bom que eu tô juntando muito dinheiro. O outro também tava aqui atrás, né? E o que tá faltando é que fica lá embaixo. Depois a gente pega. Porque ele tá bem longinho, pra falar a verdade. Então não sei se valeu muita pena, não. É, provavelmente agora eu vou fazer essa última missão do espião militar. E já vai liberar o boss de novo, eu acho, pra falar a verdade, tá? Não sei se ele já vai tá ali embaixo. Vamos só pegar esse baú aqui. Show. Não apareceu ainda. Então tá ótimo. Vamos chamar a atenção dos quatro aqui. Você, você e você também. E isso junta os quatro aqui. Barragem. E a gente finaliza com barragem da luz. Ixi, já foi todos. Caraca, esse combo aqui não teve nem graça. Eles foram muito rápido. É, enquanto eu espero eles aparecerem, eu fico de olho pra ver se o militar, Se o almirante vai aparecer pra brigar com a gente. Que eu acho bem difícil, porque demora um pouquinho pra ele aparecer. Não é tão rápido assim não. Já apareceu um. Provavelmente vai aparecer outro aqui, onde eu tô. O outro ali, tá faltando outro. Aí, já foi todos. Mesmo esquema. Vamos passando, batendo. Que aí eles não me acertam. E ele me acertou da mesma forma. Bate nesse. Bate nesse. Pronto. Mesma coisinha. E comba com isso daqui. Agora só dá um tapa em todos e já era. Não deu nem tempo dele pensar. Tá faltando só dois níveis. Seria uma ótima hora pra você aparecer, parceirinho. É, você não vai aparecer agora não, né? Não seria tão fácil assim. Só que o bom é que nessa missão aqui, eu vou ganhar dois XP. Sabe por quê? A barrinha roxa tá quase chegando no final já. Então vai ser dois XP e a gente vai poder ir pra ilha do Tridão. Espero eu. Eu tô torcendo que isso aconteça. Porque lá vai dar bem mais XP do que a que tá dando. Se bem que pra lá eu acho que o pessoal já vai tá usando o Haki, pra falar a verdade. Tomara que não. Tô torcendo pra aqui não, porque o Haki é bem chato. Vamos chamar a atenção dos quatro aqui já. Mesmo esquema. Usei isso daqui. Ih, usei o ataque errado. Usei chute de reflexão. Mas tá bom. A gente usa isso aqui agora e tá de boa. Pronto, faltou só o último. A gente vai acabar com ele no X1 aqui e já era. Caraca, rapidinho, cara. Ih, eu tô achando que não vai dar pra evoluir dois níveis não, hein? Tô achando que vai dar pra evoluir só um. Hora da verdade. Se eu ganhar dois níveis de XP agora, se eu subir dois níveis, eu quero saber se vai liberar a próxima ilha pra gente já. Porque senão, as coisas vão ficar diferentes. Porque eu não quero ficar nessa ilha mais não, cara. É muito chato. Todo mundo usa Haki, wei. É bom, ó. A logueia funcionando. O Haki é muito chato. Nossa, eu tô com a vida cheia aqui, cara. Tem que tomar cuidado com ele. É só batendo e desviando. É, mas eu tô desviando de nada, pra falar a verdade, hein? Pronto. Boa! É, mas eu fui pro nível 360. Por que eu tava achando que eu ia pra 400, pra falar a verdade? Viajei muito agora. Ah, olha lá quem apareceu. E não liberou a próxima ilha. Tô com mau pressentimento. Tô achando que a ilha do Tritão vai demorar um cadinho pra liberar, pra falar a verdade, hein? Eu espero que não, mas eu tô achando que sim. Mineral Minot Magma, me dê mais deneiro. Porque você dá 15 mil de dinheiro. É muita coisa 15 mil, hein? Vamos chegar aqui, ó. E já vamos acabar com ele de longe mesmo. Raio de luz pra ele largar de ser bobo. De longe, já. Barragem, raio do céu. Já toma. Barragem de luz. Chute e flexão. Ei! Nossa, ele me acertou a Magma e eu enchei. Eu fiquei muito perto. Vacelei. Toma! É, a Light é uma fruta pra ficar de longe. Eu não sei porque eu insisto em ficar de perto, batalhando. Nem vale a pena. Nossa, ele errou um ataque feio ali, hein? Nossa, ele vai parar atrás de mim. Chute! Toma! Agora, eu chego perto. Beleza, já deu tempo. Raio de luz de novo. Barragemagem pra acabar com ele de uma vez por todas. Não acabou? Tudo bem? Então o chute vai acabar. O chute nunca decepciona. Chute! Toma! Acabou, né, chute? Não, não acabou ainda. A vida dele tá no vermelho e no vermelho. Então toma raio de luz. Desvia do ataque. Barragem. A barragem vai deixar ele no finalzinho da vida. A gente dá um ataque. Belezura. Ganhamos mais três de níveis. Evolvimos pro nível 362. Agora, que hora que vai liberar pra gente ir pra Ilha do Tritão? Eu quero ir pra lá logo. E eu já consegui chegar no nível 374. Só que me falaram que no nível 375 a gente já pode ir pra Ilha do Tritão. E eu quero ver se isso realmente é verdade. Então, eu vou tentar fazer essa missão aqui o mais rápido possível. Se bem que eu acho que o cara já apareceu lá, hein? Vamos dar uma olhada? Eu acho que ele já apareceu. Se ele tiver aparecido, vai ser uma ótima ideia. É, não apareceu. Então a gente vai ter que pegar daqueles ali mesmo. Mais um nívelzinho a gente vê se vai liberar próximo a Ilha. Porque se não liberar... Me passaram informação errada, hein? E como sempre, a gente precisa conseguir acabar com eles oito vezes. Vamos acabar com eles aqui de uma vez? Vem cá, junta aqui, parceirinho, pra ser o mais rápido possível. Vem cá, você também. E reataque nesse. Junta você. E por último, você. Vem cá, todo mundo, família feliz. E bora acabar com vocês já de uma vez por todas. Toma, 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 toma. E já foi quase todos. Beleza? E você por último. Toma! Legal. Enquanto isso, eu vou ali pegar um baú ali embaixo. Tem um baú bem aqui, ó. Bom que dá dinheiro pra gente. Eu tô juntando quase oitocentos mil de dinheiro. E isso aqui tá deixando a gente bem rico fazer essas farms, tá? Sério, tá sendo muito bom juntar dinheiro. Porque já já a gente pode ir atrás de comprar aquele negócio de Nel. Que fica atrás da gente. E também um outro haki. Porque a gente tá com um haki do armamento que é esse. Já já a gente pode pegar o haki da observação. Quero muito pegar ele já já. Só que eu preciso de dinheiro. Muito dinheiro. Tudo aqui no Blocks Fruit precisa de dinheiro. Então quanto mais dinheiro eu conseguir, é melhor pra comprar os itens e ficar mais forte. Legal. Teleportou. Chute. E barrai. Vamos acabar com eles. Juntem aí pertinho. É, não acabou. Então tudo bem. A gente acabou dando um tapa aqui neles aqui, ó. Beleza! E realmente libera a próxima ilha do Tritão. Quando a gente chega nesse nível. Realmente é verdade, cara. Eu achei que era mentira, mas não. Finalmente! Vamos embora dessa ilha. Eu não gostei muito dela não, pra falar a verdade. Todo mundo usa haki, cara? Qual foi? Torcer que na Ilha do Tritão também não use haki. Eu espero que não, tá? Porque a partir de agora eu tô com muito medo de todo personagem, todo NPC que a gente for brigar, use haki. Se isso acontecer de verdade, ferrou. Ferrou muito. Porque vai ser mais chato ainda de evoluir. Já é difícil evoluir agora. Imagina com todo mundo usando haki. Mas bora. A nossa próxima ilha tá a 900 metros de distância. Tá um pouquinho perto daqui. Avante, guerreiros! Avante! Porque eu quero chegar ao CA2 do Blocks Fruit o mais rápido possível. Aqui demora, demora muito pra evoluir. Vocês sabem bem disso. 300 metros de distância e tá muito perto da gente chegar ao nosso objetivo. Vamos só pular aqui, porque tem que esperar carregar de novo o tempo do voo luminoso pra iluminar lá pra baixo. Aí, agora a gente vai certinho pra lá. Eu tô ligado que é na água essa daqui. E não é mentira, realmente é na água. Caraca, que da hora! É a primeira vez que eu venho nessa missão daqui, viu? Tá, vamos fazer bater ele. Ih, rapaz. Caiu na água direto. Não tem acontecido isso não. Beleza? Chegamos aqui. Vamos marcar o set point. Pra caso aconteça alguma coisa de ruim. A gente tá aqui perto. E parece que o lugar que eu vou ter aqui é aqui dentro, hein? Vamos ver se funciona mesmo? Pulei! Que da hora! Eu sou teleportado! Ô, é debaixo da água que eu tô agora. Realmente é o lugar dos Tritão. Tá, mas eu tô muito curioso pra testar se aqui eles vão... Olha, tem o Guerreiro Tritão, tem o Soldado Tritão e tem o Lorde Tritão. Vamos começar pelo Guerreiro Tritão, que é 375. Ó, não vai funcionar a logia neles aqui, obviamente, porque a gente precisa estar um níveis acima. Mas eu tô com muito medo deles usarem haki. Eu não tenho certeza se eles usam. O que que tem aqui dentro, cara? Ó, tem umas estrelas aqui. É item isso? Será? Tem um trono aqui. Será que a gente ganha alguma coisa? Vai ficar com esse trono? Não, não ganha nada, não. É, eu acho que item aqui não vai ter escondido. Eu sei o lugar onde tem o haki do armamento e o haki... E o... Os negocinhos do Enel que fica atrás. A gente pode ir atrás já, já. Tá, chega de enrolação. Vamos testar como é que é a força dos Tritão. Creio eu que os mais fraquinhos são esses, né? Isso mesmo. São os Guerreiros Fishman. Tá, eu não tô vendo nada de haki neles. Então talvez seja uma boa opção, hein? Tá, eles não dão tanto dano assim. É praticamente o mesmo dano dos outros carinhas que a gente tava brigando. Ih, só que eles atacam coisa de longe. Talvez isso não seja uma coisa tão bacana assim. É, a gente vai ter que usar muito a Light contra eles. Pra acabar com eles o mais rápido possível. Toma! Beleza, já foi um, já foi outro. Eles realmente atacam coisa de longe. Eu não esperava por isso, não. Mas tudo bem, não tem problema. Porque pelo menos aqui spawnam muito mais desses Fishmas aqui. Isso é muito bom mesmo. É bom que não demora pra farmar. Preciso de mais quatro deles. Isso, me sigam. Cadê os outros? Nossa, tem uma na frente. Olha, cara, acho que nem mais dá tempo de chegar lá. Vem cá, você, senhorzinho. Não foge não, vem cá. Farmar com os quatro de uma vez vale muito mais a pena. Aí, apareceu dois já. Beleza, vamos atrair ele. Vem cá você e vem cá você também. Se vocês forem escolhidos. Toma e doma. Olha o dano disso. Aí eu finalizo com um raio de luz. Dá-lê. Tá, faltou só um, que é você. Beleza. Uh, ganhamos dois níveis. Falei que aqui vale a pena de evoluir. Tá, dois níveis provavelmente não funcionam a Logia já. Não funciona. Se é que ela vai funcionar com eles, né? Na verdade, eu tô fazendo isso pra ver se a Logia vai funcionar. Porque eu tô bem achando que não vai funcionar com eles também. Mas a esperança é a última que morre. Uh, que dano. Tá vendo? Fui desacreditar deles. Olha o dano que eles me deram agora. Isso aí é pelo HT Bobão. E falar que eles são fracos. Tá, vamos juntar o máximo aqui perto do outro. Quanto mais deles junto, mais fácil de farmar. Quatro. Tem mais? Tem mais um aqui. Show de bola. Vem cá você. Isso, todo mundo junto. Todo mundo junto. Beleza? Toma. Agora você. Beleza? Agora a raio de luz. Dá-lê. Acabei com dois. Tem mais um pouquinho aqui. Vamos usar o chute de reflexão então. Beleza, acabou com os três. Aí sim, já foi cinco numa pancada só. Show de bola. Agora só chamar a atenção de mais três aqui, ó. Que vai ter. Vem cá você. Você também. E já já aparece mais um ali. Vem cá, me segue aqui, garotinho. Tem medrão. Só sou um cara o espectador. Quero ver a força de vocês. Apenas isso. Oh, para de me atacar aí, por favor. Aí já apareceu outro. Legal. Agora junta eles aqui. Ah, ou sumiu. Aí é sacanagem. Tá, já foi os dois. Nossa, até me acertaram ainda. Que cagada. Tá, vamos acabar com isso aqui no X1. Se bem que eu acho que a gente não agotou de X1 com ele não. Mas vamos tentar. Ele tá aqui, ó. Então, toma então. Bobão. Toma. Aê. Show. Subimos dois de níveis. E estamos quatro níveis acima do Tritão agora. Se for para a Logia funcionar, ela vai funcionar agora. Não funciona. A Logia não funciona. Então provavelmente, a partir de agora, os usuários de Haki vão dominar tudo, cara. Porque não tem a Logia aqui mais. A nossa era boa acabou. Agora vai ser muito mais complicado para evoluir aqui neles, para falar a verdade, tá? Mas o bom é que pelo menos aqui a gente ganha bem mais XP e aparece muito mais deles. Então mesmo que não funcione a Logia, é bem melhor de opar aqui. Gostei desse lugar. Mais um belíssimo dia. Ai! Aonde estamos tentando virar um pró no Blox Fruit. Eu sou no baço. E por enquanto, estamos aqui na Ilha do Tritão. Sim, estamos farmando aqui para ficar um pouquinho mais forte. Mas eu vou sair desse lugar, porque eu vou atrás primeiro de comprar um Haki. Já mostro para vocês qual que é. Primeiro a gente tem que voltar lá para cima. Eu estou aqui. Eu preciso ir naquela ilha ali da frente. Quem joga Blox Fruit já sabe exatamente qual Haki eu estou indo comprar. E a gente já tem um dinheiro para poder comprar duas coisas. Esse Haki que eu estou indo atrás. E também os negocinhos do Enel que fica atrás. Eu vou ter que escolher um desses dois para comprar. Mas primeiro a gente vai ter que chegar lá. O complicado é que como eu não estou indo mais naquela ilha, meio que eu não estou enxergando ela. Mas eu sei que para essa direção é aqui. Porque a gente mirou aquela hora, não foi? É, isso mesmo lá. Surtei certinho. É naquela ilha que a gente vai. A gente já evoluiu nessa ilha. Bem lá no iniciozinho. Então meio que eu lembro dela um pouquinho como é que ela é. Aê, show de bola. O lugar que a gente precisa ir não é aqui. Não é nesses lugares. A gente precisa descer aqui na parte de baixo. Eu vou descer mais um pouquinho. Isso. A gente tem que vir aqui. Bem aqui perto. Dá até para vocês verem que ali atrás tem um negócio aqui. Esse carinha, o Yoshi. Se a gente conversar com ele, ele fala do que você precisa. Você gostaria de comprar o anejo de tomoe do Enel por 500 mil? Ele aumenta o seu dano da sua Blox Fruit. Mas eu não quero comprar agora. Isso aqui não. Eu quero comprar o Haki da Observação. E me falaram que esse Haki, ele fica aqui perto, cara. Aqui perto dessa ilha. E é aqui nesse lugar que a gente precisa ir. Lembrando que esse lugar vai ser a nossa próxima missão. Depois do Sritão, ó. É aqui a última ilha. Eu sei disso porque eles são nível 450. São os guardas-gordes. Eita, pega. Vai ser difícil esses aqui, hein. Mas basicamente o que eu preciso fazer é entrar primeiro nesse lugar. Que é onde eu vou encontrar o Haki da Observação. A gente aperta X aqui e pula aqui dentro. Legal. Agora eu estou em outro lugar. Dá para vocês verem que tem uma raiz aqui enorme, cara. Isso aqui está parecendo aquelas árvores do pé de feijão lá. O pé do Jão, pé de feijão. É, rapaz. Esses carinha aqui briga também. Que nível que eles são. Hã, nível 500. Ixi, não vou nem brigar com eles, não. Um tapa deles acaba comigo. A gente tem que seguir essas raízes aqui. Porque lá na frente tem uma torre enorme. Dá para vocês verem daqui. Olha só o tamanho daquela torre. Sim. Vai ter uma coisa muito bacanuda que a gente vai pegar lá dentro. E eu tenho quase certeza que aquilo vai me dar um poder muito grande. Que eu estou muito ansioso para conseguir. Tá, mas não deve ser com esses caras. Porque isso aqui é missão. Que nível que essa missão aqui só para eu ter certeza? 525. É, é bom que a gente vai vendo as missões que a gente vai precisar mais para frente. Ó, aqui já tem outras missões que devem ser bem nível alto. Nível 550. Caraca, já vai só aumentando o nível. E eu vou ter que chegar aqui em cima. Esse é o lugar que a gente vai encontrar. Temos aqui o Lorde da Destruição. O que ele dá para a gente conversar? Eu sou mais forte que o pirata existente. Eu não aceitarei nenhum fracote em meu banco. Vote quando você estiver mais forte. Tá, não é esse carinha daqui. A gente está em busca do Enel. Rapaz, encontrei um lugar secreto aqui. Cheio de baúzinho. Olha isso aqui. Vamos pegar tudo. Vamos passar a rapa nesse baú. É dentro daquela torrezinha que a gente estava. Caraca, muito baú. Será que tem mais para cima? Ah, não. Aqui é o limite máximo que tem. Rapaz, deu dia não isso aqui. É... Eu acabei de descobrir uma coisa. Esse Lorde da Destruição, ele que me ensina o Haki da Observação, parece. E eu não sou digno ainda porque eu não estou no nível 700. Então, tecnicamente, a gente não consegue pegar o nosso Haki da Observação agora. Eu vim achando que eu ia conseguir, rapaz. Voltei, foi triste. Mas tudo bem. Pelo menos a gente vai conseguir pegar o negocinho do Enel. Os anéis de Tomoe. E isso a gente pode ter certeza que dá para pegar. Porque a gente tem dinheiro para isso, pelo menos. Que são 500 mil. E ele não é bem difícil de pegar, não. É só a gente descer aqui, ó. Praticamente. Aqui embaixo, ó. Uau. É onde a gente foi aquela hora. A gente vai lá e compra. E fica bem mais forte. Chegamos. A gente conversa com esse Ursh aqui. Conversar. Claro. E compramos os anéis de Tomoe do Enel. Agora a gente pode equipar aqui, ó. Anéis de Tomoe. Um anel de metal com Tomoe que podem ser presos nas costas do usuário. Aumenta o potencial da sua fruta. Pronto. Olha. Caraca. Muito mais da hora. E vai deixar nossa fruta bem mais forte. Gostei. Muito da hora mesmo. Bom, não tem mais o que eu posso comprar agora. Me falaram que eu posso fazer o puzzle do Shanks. Para conseguir espada dele é uma coisa assim. Eu vou ter que ver certinho como é que faz isso agora. Mas primeiro a gente vai ter que ir lá onde a gente estava fazendo a nossa missão. Era para lá, não era? Se eu não estiver errado. Deixa eu abandonar aqui e vou rastrear. Não, era para lá, ó. Ah. Ainda bem que a gente olhou antes, hein. Porque senão eu ia estar para a direção totalmente errada. Mas onde eu volto para cá, viu, Skypiea? Onde eu volto. Para conseguir pegar o Haki da observação. Agora a gente vai ter que voltar lá para a ilha dos Tritão. Ilha não. Porque eles ficam debaixo d'água, né. E voltar ao treinamento. Eu quero ficar muito forte. Muito forte mesmo. Eu quero ultrapassar o nível 400 hoje. E eu nem estou brincando. Eu quero ficar absurdamente de forte. Já estamos chegando pertíssimo. Está bem ali na frente, ó. Ali na frentinha. Vamos chegar daquele jeitão. Eu acho que nem precisa porque eu já marquei o E-Point ali, né. Então acho que nem precisa nem te marcar. Vamos descer direto. Eu acho que eu vou cair certinho. Nossa, me dei certíssimo, hein. Aí sim, garotão. E chegou a hora do farm. Vamos ver se a nossa fruta realmente está mais forte. Graças ao anel de tomoio do nosso queridíssimo Enel. Vamos testar com o Tritão aqui. Vamos ativar aqui o nosso querido. Aqui. E realmente a nossa fruta está muito mais forte do que estava antes. Muito mais forte mesmo. Dá para ver pelo dano que ela está dando. Olha isso. Ela está dando 600 de dano agora. E ela não estava dando esse dano antes. Ou eu não percebi. Mas deixou a nossa fruta bem mais forte. Aumentou potencialmente muito o poder dela. Vamos juntar toda então. Esses Tritões aqui um perto do outro. E vamos ver se a fruta realmente está tão forte como a gente está imaginada. Vamos usar o poder máximo dela. Rapaz. Está boa viu. Está da hora de usar essa fruta. Chute. Boa. Acabamos com alguns aqui. Foram dois. Opa. Olha o Moscano aqui. Quatro. Aqueles dois não perderam vida. Esse aqui atrás spawnou agora. Nossa. Eu vi que a gente tomou muito dano. Isso não pode acontecer não. Está faltando só mais três. É. Vai ser esses três que a gente vai juntar. Vem cá você. E por último você garotão. Vamos brigar porque eu quero usar a minha fruta cada vez mais. E deixar ela muito mais forte do que ela já está. Desvia. Barragem. E vamos acabar com eles. Toma. 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 Acabou a nossa estamina. Vou ter que mexer com eles. Toma. E toma. Hehehe. Muito bom evoluir com a nossa fruta. Sério. Muito gostoso de evoluir com ela. Eu só quero ver quanto de nível que eu vou ter que evoluir. Para poder chegar até o boss. Porque o boss daqui deve ser nível 500 para mais. O soldado. Nível 400. Só o soldado. E o Lord Tritão. 425. Então a gente já sabe que eu vou ter que farmar muito. E o pior de tudo. Eu não sei se eles usam aqui. Só sei que a Logia não funciona com eles. Mas o que importa é que a gente vai ficar muito forte. E depois de muito tempo. Estamos agora no nível 464. Sério. Vocês nem sabem o tanto de tempo que demorou para chegar aqui. Mas para a gente sair dessa ilha. Finalmente que eu posso ir para outra ilha. Eu não preciso ficar mais naquela do Tritão. A gente precisa acabar com o Lord Tritão. Porque a regra dessa série é a seguinte. Eu só posso trocar de ilha quando eu acabar com o boss da ilha que eu estou. E o Lord Tritão é o meu arqui rival agora. Você vê que a minha fruta está bem forte. Só que ele me dá 2 de dano só. Então a estratégia que eu uso é a básica. Ficar de longe. Porque ele tem um ataque muito distante. Então meio que não funciona nele. Mas é só de ficar bem afastado dele que dá certo. Vocês viram isso aqui já. Olha lá o ataque dele vai chegar pertinho. Toma. Rapaz. É. Dá para acabar com ele agora. Toma. Fechou. Já usou a segunda forma dele. Mesmo esquema. Só de ficar afastado. Dá para ganhar dele fácil e fácil. Porque tipo assim. Ele é bem forte. Quando ele me acerta. Entendeu? Quando ele me acerta. Mas agora ele não está me acertando. Então meio que eu acabo com ele rapidinho. Toma. Fica longe aí cara. Isso é muito chato do meu gosto. Toma. Para acabar contigo de uma vez por todas. E toma. Aê. E finalmente eu consegui juntar um milhão de dinheiro no Blox Fruit. Já estou no nível 465. E a próxima missão que está recomendando para a gente. É sair daqui. Lembrando. Eu nem mostrei para vocês. Mas não tem aqui só aquele boss. A gente estava derrotando aquele estritão dali. Depois liberava o soldado estritão. A gente tinha que derrotar a sede. Eles ficam aqui na frente. E eles são fortinhos até. Para falar a verdade. Eles ficam aqui. E no nível que eu estou. A logia começou a funcionar com eles. Entendeu? Então ficou meio que fácil. Entre aspas. Digamos assim. Então o que eu fiz foi a mesma coisa de sempre. Juntar os estritão. E acabar com eles de uma vez por todas. Todos eles. O complicado era ficar desviando desses ataques deles aqui. Mas tirando isso. A gente conseguia acabar com eles rapidinho. Barragem. Vai acabar com geral. Fica vendo. Sem eu fazer esforço nenhum. Olha isso. Olha o dano que isso deu. Dá para finalizar com chute. Muito dano né. É. Eu estou falando isso agora. Porque eu estou nessa ilha. E bom. Agora que a gente já conseguiu evoluir a nossa fruta. Muito. Muito mesmo. Eu acho que eu vou voltar a evoluir um pouquinho. No nosso soco e defesa. Porque eu estou precisando de defesa. Vocês viram. Aquele tritão. Ele está quase me dando dois ataques. Só para acabar comigo. Isso não pode acontecer. Quando isso estivesse perto de acontecer. A gente ia evoluir. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos acabar com esse aqui primeiro. Já acabar com esse outro aqui. Eita de boa. A gente vai acabar rapidinho mesmo. E foi. Completamos a missão. E vamos voltar a evoluir um pouquinho. No nosso soco e defesa também. Que é importante. Soco e defesa vale a pena. Demais. E no meio do farm que eu estava fazendo. Eu consegui ganhar alguns itens. Que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente ganhou aqui embaixo. Vários rabos de peixe. É. E na verdade foi só isso mesmo. Foi só o rabo de peixe que a gente ganhou. Eu achei que tinha ganhado mais coisa. Mas não. Foi só isso. Tudo bem. Bora voltar lá para cima. A fena está ali na frente. É só a gente chegar nela. E voltar para cá. Ih. A gente vai ter que voltar para a escarpia. Ah. Já sei o que a gente vai ter que fazer. A gente vai batalhar naquela parte de cima da escarpia. Lembra? Aquela parte que fica lá no topo. Que é nível 400. Caraca. Não acredito que eu cheguei nessa parte. Eu achei que ia demorar muito mais. Porque essa parte para mim era um negócio impossível. É muito nível que tem para chegar lá. Se bem que a gente está bem forte agora. E talvez dê para chegar nesse nível. Para falar a verdade. Eu estou ansioso para chegar no nível 700. Que é quando eu vou liberar o haki da observação. Que falaram para mim. Mas vamos ver. Parece que eu estou perto de chegar na escarpia. Ela está a 300 metros de distância. Está ali ó. Vamos ver se eu estou perto mesmo. Vamos usar aqui o nosso voo luminoso da light. E eu também quero logo despertar a light. Parece que ela fica muito linda. E muito melhor de usar depois que ela está despertada. E estamos chegando. 150 metros de distância. Caraca. Quem diria hein. Aquele noobzinho ia chegar nessa ilha daqui de cima. Que da hora. Tá. Vamos só marcar a spawn point. Porque eu não sei onde eles marcam por aqui. Não tem spawn point aqui? Sério? Ih rapaz. Tem que tomar cuidado então. Tá. Não tem como marcar a spawn point aqui. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou descer ali. Macho. Que eu sei que aqui ó. Aqui tem um spawn point. E eu não quero arriscar de ser derrotado ali. E voltar lá na ilha do tretão. Aí é sacanagem comigo. Vamos marcar aqui ó. Set point. Aceitar. Beleza. Agora sim a gente pode voltar ali. E começar a fazer as missões. A primeira vai ser esses carinhas daqui de baixo. Que nível que eles são? 450. Então a logia já funciona com eles. Maravilha. A shun da missão é 475. Que são 9 shuns. Se bem que não vai ser tão difícil não. Guardião divino. Tá. Esse aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar brigando contra eles. Mas o bom é que a nossa fruta ela tá bem forte. Ainda mais agora com o anel de tomoe. Do anel a gente tá muito mais forte. Eu tô pensando sinceramente se vale a pena ficar juntando os 5. Porque vai perder tempo. Agora que a fruta tá dando muito dano. Dá pra gente derrotar um por um assim ó. Rapidão cara. É eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Tá valendo bem mais a pena do que juntar todos ao mesmo tempo. Porque tá rápido pra eles aparecerem. Isso é bom. A gente pode usar no poder da fruta junto com a espadinha dela. Olha isso. Muito roubado. E essa a gente evolui muito rápido. Caraca cara. Muito fácil de evoluir. É. Graças a nossa frutologia. Porque senão seria bem mais difícil. Vamos lá. Porque a gente precisa chegar no nível 475. O mais rápido que eu falo que vai ser melhor. Quanto mais evoluir. Mais perto a gente vai chegar do nosso haki da observação. Que eu quero muito pegar. Será que aqui tem um haki do rei? Eu tô curioso pra saber disso. Vamos lá. Sem parar de clicar. Toma. Beleza. Já foi 4. 5 com esse. 6 com esse. E por último você. Cara. Vamos ver o dano que a Light tá dando. Pera aí. Deixa eu afastar aqui com o dano pra descontar. Ih. Deixa eu acertar com o dano. 800 de dano. Caraca. Muita coisa cara. É muito dano que a Light tá dando. Sério. Muita coisa mesmo. De novo. Um ataque. 845 de dano. Sério. É muito dano. Tu que imaginei que a minha fruta daria esse dano todo. E sabe o que é o pior de tudo? Dá pra deixar ela ainda mais forte. Dá pra deixá-la muito mais roubada do que ela tá agora. Isso que é o melhor de tudo da nossa fruta. Tá. Já estamos no 4. 5. 6. E por último você. Nossa. Rui que a gente tá ganhando só um de nível. Isso aí não é muito bacana não. Eu queria ganhar bem mais níveis do que eu tô ganhando agora. Mas não vamos reclamar não. Porque pelo menos falta 4 níveis só pra gente ir pra próxima missão. E 4 níveis não é tanta coisa. Nesse nível que a gente tá agora da fruta. Porque quanto mais ele evolui, mais forte ela fica. Foi pra ter maestria. Já tá dando bem mais dano agora. Lá na frente tem ó. Acertei daqui de longe. Já tirou quase um cadinho da vida dele. 5. 6. E 7. Boa. Dessa vez a gente ganha... Ah, eu nem tô upando. Eu esqueci de upar totalmente. Vamos upar aqui 5. 5. E 5. Agora 1. 1. E 1. Show. Depois eu continuo upando só a fruta. Quando eu ver que eu tô tomando 2 de hit pra cada boss. Aí eu volto a upar o nosso soco de defesa. Porque a fruta tá me ajudando demais. Eu tô conseguindo ganhar de muito chefe só com ela. Porque a gente evolui só ela. Então ficou meio mais fácil de evoluir. Se eu der sorte, dessa vez aqui a gente ganha 2 níveis seguidos. E aí eu já posso passar pra próxima missão. Só que antes da próxima missão, eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais de nível. Pra eu chegar na próxima e a logueia já tá funcionando. Tá entendendo? Porque com a logueia funcionando, é bem mais fácil de upar. Bem mais rápido. E... Não. Foi só um nível. Caraca. Aê. Já tá liberando pra gente ir pra próxima ilha. Só que igual eu falei, eu vou pegar um pouquinho de XP antes da gente ir pra próxima. Só derrotar mais um desses aqui de escarpia. E aí, GG. A gente pode ir pra próxima missão que eu acho que a logueia já funciona. Bora pra próxima então? A próxima missão é a gente pegar esse Xanda, que dá muito mais XP. São 9 Xandas. Agora, onde que elas spawnam? Será que elas spawnam aqui ou é lá embaixo? Vamos ver aqui, ó. Porque eu já desci aqui e tinha alguns NPCs aqui perto, se eu não estiver errado. Vamos ver se eles são 4, 7 e 5. São Xandas? Vamos ver. Xanda. Achei. Vamos marcar 7 points aqui primeiro então. Daquele jeito. E esse aqui dá a missão da Xanda? Dá, dá a missão da Xanda. Nu. A gente tá pertinho de brigar com o Enel então, cara. O Enel tá ali na frente. Já a gente briga com ele. Ih, a logueia não tá funcionando. Então eu acho que talvez eu tenha que estar em um nível um pouquinho mais alto do que... Ih. Tá, não vou brincar com a Xanda não. Dá bem mais XP, mas os Xandas aqui são bem mais fortes. E eles devem ter skill com certeza. Quer ver? Vamos testar pra ver se eles têm skill. Ou eles só brigam no Manamana mesmo? É, porque se for só no Manamana, é só a gente usar light aqui e já era pra eles. Igual aconteceu agora. Caraca, que beleza. Eles não usam nenhuma skill igual o Streetão. Então é bem mais fácil de acabar com eles. Aí sim, cara. Então é aquele esquema. Só a gente bater, chamar atenção. São 9. Nossa, o tanto que aparece aqui, cara. Tipo, é 9, a quantidade é alta. Mas aparece muito deles, então querendo ou não é bem mais fácil de evoluir. Vamos atrair todos aqui, ó. Um perto do outro. Ih, quase que me acertaram. Vamos com a carinha junto aqui. Nossa, tem um tanto. Eu nem sei quanto que tem. Agora a gente usa o barragem. E por último, o nosso barragem de novo. E agora light. Eiii. Pronto. Virou farela. E chute. Muito XP, meu parceiro. Caraca. Eu tô impressionado com isso até agora. Sério. A gente tá evoluindo muito rápido. Vamos ver agora se a logueia funciona contra eles. Senão eles usam haki. É, não funciona. Então provavelmente ou eles usam haki ou meu nível tem que tá muito, muito maior do que o deles. E esse Whisper aqui tem que tá nível 500? É. Os Whisper vai ser um pouquinho distante. É coisa, tá? Nível 500 é muita coisa. Mas tudo bem. Porque pelo menos agora a gente fez um upgrade gigantesco. A gente passou de duas ilhas. A gente começou na Ilha do Magma e veio pra cá já. Depois aqui vai liberar lá na frente até a gente conseguir chegar no Enel. E no nível 700 ou antes talvez a gente consiga o haki da observação. E eu tô ansioso demais pra isso. Esse sou eu, o Nubu no Blocks Fruit. E estamos evoluindo tanto que agora eu já tô farmando na ilha onde fica o Enel. Não é aquela, é dentro dela. Mas eu quero testar hoje e fazer o meu primeiro puzzle. Pra conseguir o haki da observação. Parece que é isso, não sei muito bem. E parece que o primeiro puzzle que eu vou ter que fazer fica lá na Ilha dos Mamacos. E é pra lá o primeiro lugar que a gente vai hoje. Pra testar se esse puzzle realmente é assim que se faz. O bom que dá pra ver é a Ilha dos Mamacos daqui, ó. A gente consegue chegar lá rapidão. É, rápido não vai ser, porque é um pouquinho distante a ilha. E graças ao mega comentário que eu recebi, eu já tenho certinho o segmento que eu faço esse puzzle. Do nosso parceirinho, Misael Gamers. Eu vou ter que completar o puzzle pra fazer o haki da observação. E o passo 1 é encontrar todos os botões da selva e pegar a tocha debaixo do local das quests da selva. Depois de pegar os botões. Se não tiver errado, antes de eu começar a fazer isso, eu tenho que vir aqui embaixo. Tem um lugar escondido aqui embaixo que eu não sei onde fica. Opa, peraí que tem um botão verde aqui dentro. Tá, pelo visto eu ativei algum botão verde. Era pra ter um caminho aqui embaixo. Ou eu não vi esse caminho? Na verdade, eu fiz o certo. Esse foi o primeiro passo, que é apertar o primeiro botão. O segundo, se eu não tiver errado, ele vai ficar aqui atrás. É aqui escondidinho, cara, que a gente tem que apertar ele. Aqui, ó. Nossa, bem escondidinho, cara. Como é que a gente ia enxergar isso daqui? Mas já foi o primeiro e o segundo botão. O terceiro. O terceiro botão eu recebi uma dica, ele fica perto de pedras. Então a gente vai ter que olhar perto das pedras. Primeiro tem essa. Oh, aqui. Nossa, escondidíssimo. Caraca. Se eu não tivesse visto essa pedra, eu acho que a gente não teria conseguido isso aqui, tá? Mas já foi três botões no total. E depois parece que a quarta e o quinto botão ficam ali na frente, onde tá os gorilas. Então não é nesse lugar mais. Eu tenho que só saber onde eles ficam agora. Porque o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro a gente conseguiu. O quarto deve ficar... Aqui, ó. O quarto. Apertamos o quarto botão. O quinto deve ficar por aqui perto. É só a gente olhar em todos os lugares que eu moro. Aqui, ó. Nossa Senhora, bem aqui no cantinho. Boa! Ativamos os cinco botões. Se eu não tiver errado, são cinco no total, né? E como tá escrito no comentário, depois de eu apertar os botões, a gente vai pegar a tocha de baixo do local das quests da selva. Que fica ali na frente, o local dos botões. O local das quests, no caso, né? Que é aquele cara dali, ó. Aquele cara que fala pra gente onde ficam as quests. Esse senhor. Então tem que vir na parte de baixo pra pegar uma tal tocha, se eu não tiver errado. Opa, tem um caminho aqui embaixo. Uh, tem mais caminho pra baixo. Uh, um baú. E tá aqui a tocha. Eu consigo pegar ela? Peguei. Tô com uma tocha na mão. Terra cheia de areia. Minha casa está de pé. Agora escuro e sombrio e que haja luz. Eita, pega! Isso aqui tá parecendo ser algum tipo de código. Mas já a gente vai descobrir pra que ele serve. Por enquanto, a gente tem que pegar essa tocha numa casinha do deserto e queimar a porta da palha e pegar um cálice. Isso foi ele que falou. Então a gente vai ter que usar essa tocha, pelo visto. Caraca, agora que eu entendi, cara. Terra cheia de areia. É a ilha onde a gente tava no deserto. Minha casa está de pé. Agora escuro e sombrio e que haja luz. Tá, isso aqui é meio que fácil de entender. Terra cheia de areia. É lá na ilha do deserto. Minha casa está de pé. Eu vou ter que encontrar uma casinha. Agora está escuro e sombrio. E nessa parte, e que haja luz, eu vou ter que usar a tocha dentro dessa casa e estar de pé. Pra ver certinho se é isso, primeiro vamos lá na ilha do deserto. Só tem que lembrar pra qual lugar ela fica. Será que é pra cá? Não, não é pra cá. E se eu falar que eu esqueci qual lugar que fica a ilha da areia? Do deserto? Se eu não tiver errado, a ilha da areia fica no meio dessas duas ilhas, ó. Daquela ali e dessa daqui. Ela deve estar aqui perto, provavelmente. Eu tenho que ver uma pirâmide, cara. Se eu enxergar uma pirâmide, a gente tá perto da ilha da areia. Será que é essa? Não, não é essa. Ali, ó. Já tô vendo ela daqui, bem ali na frente. Caraca. A pirâmide dá pra chegar de longe mesmo. Se não, rapaz, eu estaria perdidão. Vamos chegar lá o mais rápido possível, porque essa ilha vai ser a segunda parte do quiz que a gente tá fazendo. Do puzzle, no caso. Vamos chegar aqui. Chegamos. Agora a gente vai ter que encontrar uma casinha aqui nessa... Como é que eu posso dizer? Nesse deserto. E eu vou usar tocha. Será que é essa casinha? Não, não. É uma casinha com porta de palha. Vamos ver qual dessas casas tem numa porta de palha. Porque até então, as que eu tô olhando, não tem. Será que é uma que tá afastada? Talvez seja lá na frente. Vamos dar uma olhada? Porque aqui não tem... Não tem porta de palha, cara. Na verdade, sim. Ela é essa casinha que tá abandonada. A gente vai ter que entrar dentro dela e vai ter uma descida. Saudações. Opa! E descendo aqui, tem aquela porta de palha que eles falaram pra gente queimar. Vamos queimar com a tocha? Acho que vai dar certo queimar isso aí, né? Vai lá, tochinha. Queima. Boa! Queimamos com a tocha. E tem mais uma frase. Se é poder que você procura, enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio. É uma história a ser contada. Então a gente tem que pegar esse cálice aqui e encher com um copo de vazamento abandonado sozinho no frio. Tá, a gente vai ter que ir em uma ilha do gelo. Provavelmente. E a ilha do gelo, a gente lembra certinho porque a gente farmou nela. Eu acho que é ela. Eu vou dar uma olhada lá. Pelo que eu me lembre, a ilha do gelo ficava do lado do coliseu, cara. O coliseu tá ali na frente. Então provavelmente seja essa daqui, ó. Ali na frente. Eu acho. Eu só me lembro que ela ficava do lado direito do coliseu. E como o coliseu tá aqui, ó, onde eu tô apontando, na minha esquerda, se a gente ir reto, provavelmente eu encontre a ilha do gelo. Não é certeza. Porque até eu não me lembro onde fica essa ilha do gelo. E a gente acertou em cheio totalmente. Caraca. Nunca mais também, tá? Agora a gente precisa ir naquele lugar, aonde eu comprei o meu primeiro haki. O haki do armamento. Lá a gente vai encher esse cálice que eu tô levando com aquelas águas que fica pingando no teto, lembra? Então, a gente vai ter que usar isso pra isso, tá? Vamos esperar aqui. Tomara que eu consiga encher? Ela caindo? Cadê? Onde tá pingando, cara? Uma dessas pinga... Opa, essa aqui pingou. Tá pingando, tá pingando. Dá pra gente encher? Peraí, eu acho que eu enchi o copo. Enchi o copo, enchi o cálice. Tá cheio. Já fizemos a terceira parte do puzzle. E a próxima parte é até que fácil, porque a gente vai ter que entregar esse cálice que a gente tá segurando pra um senhorzinho que fica aqui atrás, ó. Ele fica dentro de uma casinha. Esse senhor, o Sick Man. Vamos conversar com ele, ele vai contar a história. Socorro, muito obrigado. Por favor, encontre-se o meu filho. Tenho certeza que ele irá recompensá-lo. Olha! Ele tava com sede. Ele ia falar, galera, que ele tava com sede e tudo mais, e aí a gente deu cálice pra ele, pra ele não ficar com sede. Agora a gente vai ter que encontrar o filho dele. Mas aonde fica esse tal filho? O filho dele parece que fica lá na ilha do Bug. Ih, eu voltei pro Reino Celeste, cara. É porque eu tinha spawn aqui, né? Tá. Eu tenho que lembrar agora onde fica a ilha do Bug. Provavelmente seja pra lá, ó. Vamos usar aqui então a Light pra ver se a gente consegue encontrar. A ilha do Bug fica perto da ilha do início. Então meio que não tem tanto segredo assim pra encontrar ela. A gente só precisa ficar perto do início. Opa, a ilha do Mamako tá aqui. É, então a ilha do Bug deve tá pertíssimo. Pertíssimo mesmo. Eu só preciso me localizar melhor pra saber onde eu tô. Tá, aquela ali é a ilha central? Deixa eu ver se é, porque daqui de longe eu não consigo enxergar. Não, não é a ilha central. A ilha central é ali pra lá, ó. É perto dali. Então a ilha do Bug deve ser por aqui perto. Vamos dar uma olhada aqui, vai. Ih, fiquei sem energia, cara. Vamos pra essa direção daqui. Vamos dar de cara. Opa, já saímos direto na ilha central, que é essa, onde a gente começou. Pelo que eu me lembro, pra chegar na ilha do Bug, eu andei pra esquerda, não foi? Ah, tem um mapa aqui, dá pra ver pelo mapa. Tá, a gente tá aqui no início. Eu tô aqui no centro. A ilha do Bug fica pra esquerda. É isso mesmo, né? Na esquerda? Será que é ali? Se eu não tiver bem errado, provavelmente seja essa ilha daqui da frente. Vamos chegar lá pra dar certeza? Se não for, a gente continua andando. Mas creio eu que seja aquela ali mesmo. Ou eu tô bem errado. Não, não. É essa mesmo. Essa aqui é a ilha do Bug. Acertamos em cheio, cara. Vamos lá, porque eu vou ter que conversar com o filho daquele cara, que tava com sede. Eu só não sei o que que eu vou falar com ele. E eu nem sei quem que é o filho, pra falar a verdade. Deve ser algum carinha que fica aleatório aqui. Será que é esse? Hitman, vamos falar com ele. Vamos conversar. Obrigado por ajudar meu pai. É ele mesmo. Mas o mafioso roubou todo o meu dinheiro. Por favor, encontre-o e derrote o mais rápido possível, para que eu possa recompensá-lo. Ô, rapaz. Quem que foi esse tal mafioso que roubou o dinheiro dele? É brincadeira, hein? Pelo que parece, esse tal senhor aí, ele fica numa ilha oca. Pelo comentário. Depois de pegar a quest, vai para uma ilha oca e mate o NPC de lá. E volte no rico de novo e pegue uma relíquia. Ah, então ele vai dar uma relíquia pra gente. Tá, então primeiro a gente tem que pegar com o cara que roubou ele. Que fica nessa ilhazinha oca. É essa mesmo. Olha ele, é toda oca. Eu só não sei dizer aonde esse senhor fica. Mas e aqui dentro? Não tem erro. A gente só precisa entrar lá e acabar com ele. Será que ele é nível alto? Ele é nível 120. Ah, tão facinho. A gente acaba com ele assim, ó. Acho que um hit e a gente acaba com ele. Vamos sentar aqui a pancada dele? Toma. Boa. E ganhamos 3 mil de recompensa pra acabar com o chefe. Ele é forte mesmo, hein? Agora a gente volta da onde a gente veio pra conversar com o senhor rico. Que era o filho do cara que a gente ajudou. Ele ficava bem ali no canto, se não tiver errado. Vamos chegar lá mais rápido, sem perder tempo nenhum. Bem aqui, ó. Ali no canto. Show. E agora, Tinho, conversar contigo então. Vamos ver o que ele tem a dizer agora. Obrigado por recuperar minha grana. Aqui, fica com essa relíquia ancestral como recompensa. Uh, que relíquia que é essa, cara? Caraca, que da hora. Legal. O passo 5 é a gente levar a relíquia à selva e encostar ela na portinha. Em seguida, só derrote o Shanks. E além de liberar o Haki da observação, pra comprar também ganhará o Sabre, que é uma das melhores espadas do jogo. No top 10 de melhores espadas. Caraca, ele deu tutorial completo pra gente, cara. Tá, então pelo visto, é só a gente ir pra Ilha dos Mamacos agora. E dar essa relíquia na parede. Aonde fica o Shanks, né? É isso, pelo visto. Eu quero ver a resolução desse puzzle, cara. Porque tá parecendo ser bem legal. E sério, obrigado, Missile Games. Ele deu pra gente completo. Como conseguiu o Haki da observação. Agora a gente vai ter que encontrar essa relíquia. Eu acho que encostar nesse lugar aqui embaixo. Eu posso estar bem errado, mas talvez seja aqui. É aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Vamos colocá-la aqui. E abrir uma porta. Uh! Olha só quem tá aqui embaixo. Olá, senhora. Tudo bem com você? Tudo bem, então. Agora, pelo que parece, a gente só tem que acabar com ele na pancada, né? Então vem, então, cara. Porque tu... Ih, rapaz. Seve que ele é fortinho. Vamos ter que usar a fruta pra acabar com ele. Vamos, ó. Ficar na credição dele, não. Que o bicho é fortinho. Ih, calma, rapaz. Toma, 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 toma. Vamos desviar dele. Nossa, o pior é que esse lugar é pequenininho, cara. Eu tô com pouca defesa. Ah, você não vai ganhar de mim, não, rapaz. Toma. Toma na cara. Desvia desse daqui. E vamos usar o raio de luz na cara dele. Tá. Cara, tu tá com a vida no final. Vai. Acaba logo. Boa. Acabamos com ele. A gente conseguiu um sabre. Caraca, conseguimos um sabre. Itens. Esse sabre é o quê? Ah, não tá parecendo aqui o item. Ah, não. Sabre. É uma espada. Vamos equipar ela. Que da hora, cara. Dá pra gente evoluir essa espada depois, se a gente quiser. É a espada do Shanks. Ô, louco. Que da hora. Agora a gente tem uma espada, uma armítia, a nossa fruta e o estilo de luta. Show. E parece que a gente libera o haki da observação, certo? Eu tenho que saber agora como ativa o haki da observação. E agora, lembra aquela vez que a gente tentou comprar o haki, só que não deu muito certo, que eu soupe? Então a gente vai apertar aqui na casinha, pra gente voltar lá onde tava o nosso spawn, que é lá perto que a gente compra. Eu acho, pelo menos. É, ficava ali em cima, certo? Lá mesmo na Skypeia. E agora eu acho que a gente é meio que digno pra comprar o haki da observação, porque da última vez que a gente conversou com ele, ele falou que a gente não tinha poder suficiente. Será que agora a gente vai ter poder suficiente pra conseguir comprar esse haki? Eu só vou sabendo lá. Ficava em cima daquela torre ali, ó. Tá vendo? A altura daquela torre ficava lá. Vamos ver agora se dá pra gente comprar o haki. Lorde da Destruição. Fala pra gente, cara. Vem de ser haki. Conversar. Eu afundei inúmeros navios de guerra. As pessoas me temem como senhor da destruição. Ei, quero aprender a observação como é mais forte? Lógico. O poder da observação permite que você sinta a presença de outros, bem como brevemente vira o futuro para desviar os ataques. O famoso logia. Caraca, velho. A gente quer comprar por 750 mil? Lógico. Agora a gente aperta E ou K pra conseguir ativar ele. Então, vou apertar o K. Caraca! Que da hora! Meu amigo, isso aqui funciona como logia pra qualquer um. Deixa eu ver. Isso aqui é nível maior que eu? Que é de 50. Vamos testar. Vamos ativar aqui o haki da observação. Deixa ele bater pra ver se funciona. Funciona como logia! Olha isso. Ele literalmente desvia o dele. Mas dura um tempo. Não é pra sempre que a gente consegue o haki da observação. E sabe qual é a melhor parte de todas? Esse é o haki da observação? V1. A gente consegue pegar o haki bem mais aguçado, evoluindo. Que vai ser a evolução desse. E depois de passar por todo esse puzzle, a gente conseguiu liberar o nosso haki da observação. Que apertando E ou Q, ele ativa. Já tô gostando disso aí, hein? E agora a melhor parte de todas. Porque a gente tinha parado farmando aqui. Deixa eu só marcar aqui o set point. Pronto, set point marcado. E a missão que a gente tava fazendo era da guardião, do guardião divino. Essa missão daqui mesmo. Que era com esses carinhas daqui. E parece que funciona o haki a logueia com ele sim. Só que eu preciso estar com um nível bem mais aguçado do que eu tô agora. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Agora a gente tem o nosso haki da observação. Então dá pra farmar muito mais do que antes, cara. Esse haki da observação é muito bom. Só que tem que ficar de olho na hora que eu estiver usando ele. Vamos chamar a atenção de todos, um perto do outro. E aí a gente ativa o haki da observação. Pra testar como é que vai ser brigar com eles utilizando aquele haki. Legal. São 5. Tem você também. Cola aqui, parceirinho. Tá, tem 3, 4, 5, 5 aqui. Tá faltando mais 2 pra completar. Mas vamos ativar o haki e bora tá acabando. Ih, rapaz. É... Tudo calculado. Faltou ativar o haki do armamento também. Agora vai dar certo. Confia, agora vai dar certo. Vamos chamar a atenção de todos eles aqui. Ativar o nosso haki. Tá, pega mesmo. Tá, vou parar de fazer isso. Já deu. Vou parar de ficar brincando que eu não tô tão forte assim não. Vamos acabar com eles na pancada mesmo, vai. Sem brincadeira. Porque a gente tem que ficar mais forte. E eles tão fortinhos, tá? Eles tão bem fortinhos. Vamos acabar com eles usando a nossa fruta então. A fruta eles não aguentam, a fruta tá fortuna. Vem cá com o haki e toma você também. Tipo assim, o haki não funciona toda hora. Mas as horas que ele funciona, cara, é muito da hora. Sério. E parece que ele tá funcionando por bem mais tempo quando eu vou usando. Será que ele vai melhorando com o tempo de uso? Ah, que da hora. Não sei se é isso, mas se foi bem bacana. Ih, eu peguei a missão errada. Não é esses não, cara. Eu peguei o dos guard guards. Tá errado. Eu tenho que pegar desses aqui de cima, do Shanda, que é nível 4, 7, 5. Por isso que tava dando errado, eu tava completando a missão, hein. Agora vai. Vamos chamar a atenção de todos eles aqui. Ó, o bom que eu posso usar esse aqui pra chamar a atenção, ó. É só atirar, tá vendo? Eu não preciso chegar perto. Rapaz, a estratégia é ótima aqui, ó. Sai pra lá. Juntamos 4, são 8 no total, né? São 7 no total, na verdade. Agora que a gente chamou a atenção, vamos usar o nosso barragem de raio do céu. Vamos esperar carregar aqui. Toma. E agora a gente senta focada nele, seu parceiro. Com o haki da observação junto, hein. Olha isso, eu desviando de tudo. Ha, que louco. Olha lá, ele realmente tá funcionando por mais tempo. E quanto mais eu desvio. Olha lá, ó. Caraca, tá pra desviar mesmo. Caraca, que roubado. Sério, eu curti demais esse haki, tá? É só a gente saber certinho como é que usa ele. Que ele pode se tornar uma arma muito, muito forte. Vamos chamar a atenção de 4 aqui, um perto do outro. Vamos usar o barragem. Haki. E vem. Vamos atacar nesse vinhando. Boa. Caraca. Sério, curti demais ficar usando esse haki da observação. Além dele ser muito bonito visualmente, ele me dá uma grande vantagem dos inimigos. Então, vamos fazer o seguinte. Pra eu liberar o Whisper, que é a próxima missão, que é 500, eu tenho que farmar muito com esse daqui. Então, eu não tenho dúvida do que fazer. Aí, a gente vai ter que farmar até chegar no 500. Eu sou um noob. E atualmente, esse é o meu estilo de luta. O Black Lag. Só que dá uma olhada no meu pé. Ele tá pegando fogo só de um lado, o lado esquerdo. E a gente vai transformar esse fogo em um só pé pros dois. E pra fazer isso, eu vou ter que usar essa habilidade 100 vezes sem parar. Porque assim, a gente consegue desbloquear nos dois pés. Então, aqui no canto, vai estar um contador pra vocês. E toda vez que eu for brigar, eu tenho que ativar essa habilidade pra conseguir passar o fogo pros dois pés. Já usei a primeira vez. E pra ficar melhor ainda, eu vou fazendo aqui algumas missões pra gente. Enquanto eu tô usando a habilidade 100 vezes. E também é isso, o Haki da Observação. E a partir de hoje, eu vou continuar usando o Haki da Observação e usando o estilo de luta. Porque eu quero evoluir o Haki dele. Vou ativar o Haki. Toma! E quanto mais vezes eu uso o estilo de luta sem usar fruta, a gente evolui o nosso Haki cada vez mais. Então, querendo ou não, é bom. Porque assim vai ficando mais forte. Já usamos a primeira, vamos lá. Segunda vez. Show! E o dano já tá começando a aumentar, tô gostando disso. Sabe o que é o melhor de tudo? O nosso Haki da Observação tá atancando muito mais do que antes. Ele não tá sumindo tão rápido igual sumia. Eu acho que deve ser porque eu não tô levando tanto dano deles. É se bem que o Haki da Observação, ele serve pra isso, né? Pra não levar dano. Mas vamos testar. Porque eu quero testar duas coisas hoje. A primeira é se realmente eu vou evoluir o nosso estilo de luta pras duas pernas, ativando 100 vezes. E a segunda é que se eu vou evoluir o meu Haki treinando só o estilo de luta. Sem usar fruta. E pra saber se isso dá certo, é só a gente testando na raça mesmo. Usando tudo que a gente tem no estilo de luta. Porque ele é forte. Mas dá pra deixar ele mais forte ainda. Outra coisa que eu percebi é que se eu pegar a fruta agora e começar a usar ela, parece que o Haki da Observação não vai ser tão efetivo quanto o estilo de luta. Será que isso é verdade? É, se bem que não. Tá funcionando de qualquer jeito pra falar a verdade. É real mesmo. É. E isso não é verdade não. Mas vamos lá. Continuar evoluindo o nosso estilo de luta. Sem usar fruta nem nada. Vai ser a estratégia de hoje. Aê. Habilidade, mais uma vez. Três. A minha ideia pelo menos é chegar pelo menos perto dos cinquenta, cara. Se eu conseguir eu tô feliz, mas eu quero chegar mais longe ainda. Já foram três vezes pelo menos. E tamo quase completando essa missão. A próxima, que é ali na frente, se eu não tiver errado, a gente precisa estar no nível quinhentos. E eu não tô muito longe não. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu quero farmar rápido. Então eu deixo pra depois pra gente evoluir o nosso Haki. Por enquanto, eu quero evoluir o nosso estilo de luta. Então eu vou usando a fruta pra farmar, que ela farma bem mais rápido. E vou usando o estilo de luta pra ativar na última skill. Pra eu passar pros Whisper, eu preciso estar nível quinhentos. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Porque eu tô no nível quatrocentos e oitenta e quatro agora. Só que isso é bom, porque eu consigo acabar com ele, sabe não, usando a nossa fruta. Porque a Light, sim, ela é muito forte. E o dano que essa bichona dá é brincadeira, viu? Tá, meu pé parou de pegar fogo, só que a habilidade não carregou ainda. O negócio é ficar esperto toda vez ativando ela. Porque senão a gente vai perder tempo à toa e não vou evoluir da forma que eu queria. Então quanto mais eu ativar a skill, melhor. Que assim a gente desbloqueia ela pros dois pés o mais rápido possível. Cem vezes pode parecer muita coisa, mas acaba que não é não, rapaz. Aí vamos ativar aqui, quarta vez. E vamos completar a missão rapidão aqui também enquanto isso. Beleza! Mais dois milzinhos. Já já a gente passa por nível quinhentos pra ir pra lá. A ideia vai ser essa. Farmar e farmar e farmar e não perder tempo. Quanto mais eu farmo, mais forte eu fico. Até a gente conseguir evoluir o haki do firmação e o haki do armamento. Que os dois são bem fortes, pra falar a verdade, tá? E o melhor de tudo, como eu tô evoluindo só nossa blocks fruta. Acaba que a gente tá dando muito dano com ela. Então eu vou continuar fazendo isso. Só evoluindo na blocks fruta pra dar bem mais dano até nas skills. Se não tiver errado, se eu usar uma skill atualmente com ela. Ela dá um hit nele, tá? Quase dá um hit. É, então o que significa que a gente precisa evoluir nossa fruta cada vez mais. Então vai ser isso que eu vou fazer. Vou ficar evoluindo sem parar e ficar de olho a todo momento aqui na nossa skill do nível 150. Porque assim toda vez que ela dá pra usar, a gente vai e vai clicando e clicando sem parar pra conseguir desbloquear o black lag nos dois pés. E uma coisa que eu percebi é que a Light, ela é muito roubada. É, percebi isso agora, pra falar a verdade. Mas não, ela é uma fruta muito boa, cara. Mesmo que tenha frutas melhores, exemplo, a Buda pra evoluir, eu gostei muito da Light. A Light é ótima. Fora que ela é linda também, né? Bom, tá faltando só 12 níveis, já a gente consegue coisa rápida. Bora pegar sem perder tempo, que é só ficar farmando aqui, não tem segredo não. Quanto mais dano a gente dá, mais rápido o negócio vai fluindo. E mais rápido a gente vai evoluindo também. Aí, vamos pegar aqui mais uma vez a skill. Bora acabar com esse povo de Skypie, que é o mais rápido possível. Eu até pensei em juntar eles no mesmo lugar e ficar batendo. Só que parece que não vale tanta pena, pra falar a verdade. Porque se a gente parar pra pensar, a Light dá muito dano. Então se eu ficar batendo neles em unidade, um de cada vez, dá muito mais dano. E eu derroto bem mais fácil de ficar juntando. Olha aí, só a rapidez que eu tô derrotando. Já foi, rapaz. Nem vimos nada passar, só foi. Só que eu tô esquecendo de usar as habilidades da fruta. Se eu começar a usar as skills e lembrar tudo da hora, acaba que vai dar bom. Bora que tá faltando só mais um nível pra chegar no nível 490. Olha isso, eu tô 800 de dano, é isso mesmo? Vamos deixar passar aqui o tempo de carregamento e 890 de dano. Vamos fazer um teste? Agora a nossa Light tá dando 890. Eu vou carregar ela, vou aumentar o dano dela depois. Eu quero ver o quanto ela vai dar de dano aumentando, tá? Pra falar a verdade. Vamos usar tudo que eu tenho dela aqui, ó. Porque quanto mais dano tomar, melhor. Bora pra você. Toma! Ih, joguei ele pra longe. Ela tá aqui, ó. Beleza, mais dois. E eu quero testar o negócio da Light. Lembra, ela tá dando 890 de dano agora. Fechamos a missão, evoluímos dois níveis. E vou aumentar aqui o status duas vezes. Ela tava dando 890 de dano. Vamos ver o dano que a Light vai dar agora. Deve dar uns 900 pra falar a verdade, hein? 895. É, não aumentou muita coisa não, tá? Ó, ó lá. 895 tava dando 890 antes. É, não aumentou tanto não. Vamos usar isso aqui de novo. E aí a gente vai ficar fazendo isso sem parar. Uma hora a gente desbloqueia nos dois pés esse foguinho. Mesmo que demore. E já bora usar a habilidade mais uma vez que ela já carregou de novo. E eu não posso esquecer. Tem vezes que eu esqueço, mas eu tenho que sair clicando em todo momento que liberar pra usar a skill. Mais um niluzinho e fomos pro nível 494. Ó, tamo pertinho de chegar no 500 já, rapaz. Mais seis niluzinhos e a gente chega lá é coisa rápida. E eu tô usando a estratégia de ficar batendo com a Light. E quando o raio de luz carrega eu uso ele. Porque assim facilita a dar dano, ó. E tá pertinho de chegar no nível 500 já. Já estamos no nível 498. Se para pra pensar, cara. A gente tá perto de ir pro Cia 2. Vai ser a minha primeira vez que eu tô indo pro Cia 2. Eu tenho que chegar no nível 700 se eu não tiver errado. Eu tô ocioso, confesso. Mas eu quero testar uma parada antes. A gente evoluiu um pouquinho a nossa Light. E ela tá dando 900 de dano, certo? Porque a gente evoluiu. Eu tenho mais como eu evoluir ela mais vezes. Eu vou evoluir aqui o total. Vamos ver o dano que ela vai dar agora. Pera aí. 913 de dano. Tá bom. Quanto mais dano melhor. Não importa o dano que seja. O quanto é a história eu tô feliz. Aí, habilidade. Não posso esquecer de ficar usando ela. E farmar ao mesmo tempo. Vai ser assim que a gente vai desbloquear ela. E o computador tá colocando ele no canto. Não esqueça de ficar olhando. É, se a gente continuar assim. Eu acho que nesse nível aqui. Nessa missão que a gente tá fazendo. A gente já consegue desbloquear o nível 500, talvez. Ou não, pra falar a verdade. Porque o XP roxinho. Se você tá lendo embaixo. Tá bem baixinho. É 499. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas agora a gente vai pro nível 500. Vamos desligar um pouquinho o hack da observação. Porque, né. Tu ficar usando toda hora também não dá muito certo. E vamos ver rapidinho qual que vai ser nossa próxima missão. Que nível que eles são, cara? Eu acho que eles são nível 500. Mas, por segurança. Eu mesmo vou ver com meus próprios olhos. Então, aqui. Nível 525 não são esses. Esses são o Royal Squad. São outros que eu tenho que derrotar. Será que são aqueles ali atrás? Nível 550? Ué, cadê os carinhos que eu vou brigar? De nível 500. Esse aqui é mais perigoso, ué. Ah, eles aqui, ó. Caraca, mas é só um? Será que realmente vale a pena? Ah, eles aqui, ó. Ah, é o boss. É só o boss que tem nesse nível. Show de bola. Depois eu quero brigar com esse boss. Quero tirar o suzum com ele. Pra ver se ele realmente é bom nesse jeito. Vamos usar a habilidade mais uma vez. E deixar a nossa estamina carregar. Porque brigar contra o boss não é uma situação nem um pouco fácil. Mas eu acho que eu vou ter que continuar farmando com esse Shanda. Cês acreditam? Porque lá na frente o nível que a gente tem que chegar é 425. E quem tem mais? 525 de 500 é muita coisa. Principalmente em boosts e XP. Mas se eu quero brigar contra o boss, eu quero. O boss eu não vou deixar passar, não. Os outros eu vou ter que deixar. Eu vou ter que farmar um pouquinho antes. Não tem como, não tem jeito. Só acabar com esse último aqui. E pronto! Nível 500 e liberou pra gente brigar contra o boss agora. Vamos colocar aqui tudo na nossa fruta. E aquele boss com certeza eu não vou deixar ele chegar perto de mim de forma nenhuma. Meu dano que ele deve dar é brincadeira. Vamos pegar a comissão dele, o Whisper. Ele dá de ninguém. E 5.700.000 de XP. Muita coisa. Mas bora acabar com ele antes. Então vamos pegar ele no raio de luz. Aqui da observação. Ih! Caraca, ele dá dois hits. Tá, eu já tenho que começar a evoluir a defesa então. O Breno RJ me recomendou quando eu começar a tomar dois hits assim. É começar a evoluir a defesa de novo. Vou ativar o hack da observação. Se bem que eu acho que nem funciona nele, pra falar a verdade, tá? Tá, pra ganhar dele eu vou ter que usar as skills tudo de longe. Eu não posso chegar perto de forma nenhuma. Se eu escar chegar perto, eu perco. Toma. Sai de perto, por favor. Barragem. Toma, 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 toma. Agora faça. Só um pouquinho. Tem que desviar dos ataques dele. O ataque dele tá parecendo ser bem forte. Raio de luz. Barragem. Toma, 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 toma. É, pra falar a verdade, foi mais fácil do que eu imaginei, cara. Tipo assim, ele não consegue chegar perto de mim. Então acaba que ele fica fraco. Porque a light tá bem fortinha, viu? Ih, rapaz, agora ferrou. Vamos desviar daqui. Barragem de luz. Pra acabar a carreira dele. E pra finalizar, toma. Raio de luz agora de novo. Não acabou não? Vamos dar o chute de reflexão então. Aê! Boa! Já tô com 500 mil de novo. E pelo visto agora, eu preciso juntar nível 525. Porque a gente precisa ir pra aquela próxima. Não é bem uma ilha. Mas aí lá na frente, entendeu? Bem ali onde a gente tava. E ficar ativando 100 vezes isso daqui. Eu tô farmando tanto que eu acho que o nosso haki tá evoluindo realmente, cara. Eu tô fazendo aquilo de usar só o nosso chute. E já pode adicionar mais umas 10 vezes aí que eu já usei skill. E por enquanto eu tô no nível 535. E eu deixei alguns stats pra mostrar que eu vou colocar um pouquinho em soco em defesa. Porque lembra, a gente ia ficar evoluindo na Blocks Fruta até o momento que eu tivesse tomando um tapa só pros bosses. E foi o que aconteceu. Mas eu não tô farmando mais aqui. Eu tô farmando agora ali na frente. Porque querendo ou não, mesmo ele sendo bem mais forte, ainda sim dá mais XP pra gente tá evoluindo. Porque eu quero brigar rápido, o mais rápido possível com o cara que tá ali atrás. Ele mesmo. O Enel. Já vamos chegar nele e ver que nível que ele é. Que eu acho que ele é perto dos 700, hein? Cadê ele? Ele fica aqui atrás, ó. Ué! Cadê o Enel? Eu acho que ele aparece quando eu fico perto. Mas eu acho que ele deve ser lá pros níveis 500, por aí. Dá pra dar pro nível 700, 600. Chegando perto desse nível. Mas não é pra mim por enquanto. O que me resta é evoluir só com o esquadrão real. Ah, dá pra ver por aqui, ó. Thunder God. Ah lá, ó. Ah, nível 575. Então não tá tão longe dentro de brigar com o Enel, ué. Tá pertinho pra falar a verdade. E sabe o que é o melhor de tudo? Como eu evolui 10 níveis a mais no nível desses caras, a nossa aluguel funciona. Então a gente pode continuar aqui, ó. Pou! Usando o nosso chute suavão pra evoluir com ele. Porque tá começando a dar mais dano e a gente tá evoluindo nosso haki também. Só que como eu falei pra vocês, eu não quero isso. Eu quero evoluir primeiro o nosso nível. Depois a gente tenta evoluir com o estilo de luta. Que vai ficar mais fácil depois. E pode parecer que eles são fortes. Mas como a nossa aluguel tá funcionando tranquilinho. Acaba que eles ficam fracos, tá ligado? O único ruim é que nesse lugar, eles não aparecem tanto. Então acaba sendo meio chatinho de evoluir com eles. Só que em compensação, são só 8 que tem. Então fica mais fácil. Do que a gente acabar com 9. 9 já aumenta muito. É uma quantidade a mais. Já fica pior. Ó lá, tá vendo? A diferença de seu é isso. 8 é muito rápido. Já foi quase tudo, pra falar a verdade. Oi. Tá escondendo dentro da nuvem? Não vai funcionar não, cara. E agora eu vou voltar ali e pegar a missão de novo. E já já a gente vai brigar com aquele escalinha ali da frente. Eu tenho que chegar no nível 545 pra brigar com o soldado real. É, não tá tão longe, pra falar a verdade. Tá até aqui perto. Mais 13 níveis e a gente chega lá. Coisa boba, cara. E tá muito legal o nosso haki dessa forma. Olha a diferença. Eu vou tirar o haki agora. Dá pra ver que o nosso haki evoluiu tanto. Que ele tá indo até pra cima do corpo, ó. Vou ativar de novo. Ó lá, ó. Fica no corpo inteiro, cara. O haki tá muito forte. Ah é, faltou pegar a missão. Ó, mais importante eu não fiz. Que é pegar a missão aqui do soldado real. Ah, do esquadrão real. Caraca, e agora que eu percebi, cara. A gente tá quase chegando em um milhão de dinheiro já. É lógico, cada missão do esquadrão real tá dando quase 10k de gold. Isso é muita coisa. E a Light também tá absurda de forte. Dando quase mil de dano por ataque. Olha lá, o nosso 98. Tá roubadaça. Bom, o meu próximo objetivo mesmo é conseguir brigar contra o Enel. Eu quero ver se ele é realmente forte, o que todo mundo fala. Só que dá pra ver que tá um pouquinho longe. Ainda falta, querendo ou não, os 40 níveis. E pode parecer que tem pouco nível, mas é muita coisa. 40 níveis, pra quem não tem boost de XP, é muita coisa. Mas creio eu que a gente consegue rapidinho. Vamos passar aqui do esquadrão real de uma vez. Pra depois a gente ir pros soldados reais. E aí, meu parceiro, vai ser só glória. Porque a gente vai farmar rapidão. Vem cá você. Perdeu tempo não. Vamos farmar o mais rápido possível. Vem cá você também. Cadê onde estão os outros? Tá vendo esse lugar? Ele é bom em ruim mesmo tempo. Porque é 8, mas ele demora pra spawnar. A spawn é um mó separadão. Mas eu gosto bem mais aqui do que lá onde eu tava farmando, pra falar a verdade, tá? Bem mais fácil. Bora pegar isso aqui da frete. Show, garotinho. Tudo mal? Aê, beleza. Já fomos pro nível 540. Bom demais. Perfeito. Já bora colocar aqui toda a nossa bloca de fruta. E o nosso foco total agora é pegar contra o Enel. Eu acho que ele já até apareceu ali atrás pra falar a verdade, hein? Será que esses carinhas comigo usando o hack, eles dão muito dano? Olha isso. Graças ao hack, eles dão bem menos dano, cara. Estão bem fraquinhos. Por que o Enel não quer aparecer agora? Da última vez que eu vim aqui, ele apareceu? Aí não, hein, cara? E se eu vou conversar com o Soap? Agora que eu já peguei o hack de observação. O que será que ele fala pra mim? Será que ele dá um hack de observação V2? Conversar. Status. A quantia de maestria que você tem é 15. Você tem que se esforçar muito ainda se quiser, como o grande capitão Soap. Maestria de quê, cara? Calma aí, deixa eu ver de novo. Ah, ali, ó. Dá pra saber. O nosso hack de observação, ele tem 15, cara. Então quanto mais eu uso o hack de observação, mais ele vai evoluindo a maestria. Da hora. Da hora mesmo. Então bora. Bora continuar o pano, porque o nosso próximo rival vai ser o Enel. Eu sou um noob que tô na Skype agora. E dá uma olhada no meu nível. Tá faltando apenas um último nível pra gente começar a brigar com o Enel. Que ele fica lá trazão lá, ó. Bem naquele rumo do sino. E vai ser exatamente isso que eu vou fazer hoje. A gente vai evoluir mais um nível e brigar contra o Enel. Então pra começar, já vamos ativar tudo. A gente não pode esquecer de nada. Vamos ativar o hack da observação também, porque eu tô treinando ele. O nosso hack e o Ice Kill do Deep Step. Porque eu também quero evoluir ele já já, pra ficar nos dois pés. Mas agora o que eu tenho que fazer é só completar os oito. Ih, peraí que eu tô indo de errado. Eu tô arrumando, velho. É isso aqui, ó. Aí, vem cá, gratão. Cai dentro. Já foi o primeiro. O segundo também já foi. Vem cá você, Sr. Vitor. Será que ele desvia? Ah, não desvia, porque a logueia tá funcionando. Vem cá você também. São oito. O Enel já apareceu? Não, ainda não apareceu. Mas é questão de tempo. É só eu ficar aqui, que já já ele aparece. Foi igual aconteceu da última vez. Enquanto isso, eu posso só ficar farmando aqui, ó. Coisa boa, coisa boa. O bom é quanto mais eu farmo, mais forte eu tô ficando, cara. Só mais um pra gente tá farmando. Aí, tem mais um aqui atrás. E a gente já vai direto pro nível 4, 7 e 5. Só que, tipo assim, já tá falando pra vir pra lá brigar com o Enel. Só que o Enel não tá aqui ainda. Será que eu tenho que ficar perto dele pra ele spawnar? Não sei, pra falar a verdade. Ó lá, ó. Tá apontando pra gente lá. Só que eu não quero arriscar. Eu sei que o Enel não tá aqui. Eu vou pegar a missão à toa, rapaz. Já bora colocar aqui na nossa bloc fluta de novo. E nada do Enel aparecer. Vamos ali, só vou confirmar. Porque tá apontando pra gente ali. E com certeza deve ser pra pegar a missão dele. Só que se pegar a missão dele, ele vai aparecer? Eu acho que não, hein? Ó, Thunder God 4, 7 e 5. Caraca! E ele dá 20 mil de dinheiro e 8 milhões de XP. Muita coisa, muita coisa mesmo. Só que não vale a pena, porque eu não tô vendo ele. Então, enquanto ele não aparece, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar brigando com esses soldados reais aqui da frente. Porque o Enel, a gente consegue ver ele de longe, cara. Dá pra ver ele daqui, ó. Literalmente daqui. Ah, é. Deixa eu fazer uma coisa muito importante também. Aqui dentro, se eu não tiver errado, a gente consegue bugar essa parede e entrar aqui dentro desse lugar. Que é cheio de baús, meu parceiro. A gente consegue lucrar muita coisa. Olha o tanto dinheiro que dá. Isso aqui é tipo uma caça ao tesouro. Não é bem tipo... É uma caça ao tesouro. A gente ganha muito dinheiro só aqui. Agora vamos sair por onde a gente entrou. O Enel apareceu? Nada do Enel. Então vamos continuar farmando. Porque agora o nosso próximo objetivo vai ser sair daqui da Skypiea. Porque a gente já tá no nível 4, 7, 5. Eu tô perto de chegar no 600. Tô muito perto. Ah, quase que eu esqueço de usar isso aqui. Quanto mais vezes eu usar, mais perto do nosso pé ficar nos dois lados do fogo a gente vai tá. Nossa, o bom que eu tô chutando muito dinheiro, né? Olha isso, eu tô com 1 milhão. E eu tô com uma ideia. Eu tô querendo criar uma tripulação pra gente. Dá pra colocar 21 pessoas e uma logo. Só que eu não sei que logo eu posso colocar. E a logo que eu estiver colocando na nossa tripulação vai ficar aparecendo no barquinho. Eu quero muito ver isso. Só que eu tenho que pensar no nome. Então eu preciso da ajuda de vocês. Então, enquanto isso, bora continuar farmando. Não tem o que fazer por enquanto. Até o Enel aparecer, a gente precisa farmar. Ele aparece naturalmente? Essa é a minha dúvida, cara. Porque eu não sei. Ah lá, apareceu, apareceu. Caraca. Dá pra ver ele daqui, ó. Lá atrásão. Ai, ai, ai. Isso vai ser uma batalha dos deuses, tá? Literalmente. Porque parece que o Enel, ele é o deus do trovão. Aí, pegamos aqui. E agora sim eu vou usar o hack da observação. Bora pegar aqui a missão. Thunder God. E bora, parceirinho. Vamos colocar tudo aqui, ó. Na bloco de fruta. O negócio do Enel é que eu não posso deixar ele nem sequer me acertar. Porque com a defesa que eu tô agora, o ataque que ele me dá, ele acaba comigo. Como só via a vida dele de perto, quanto que ele dá de dano. Ele tem 475 de nível. Só que o bichão deve dar dano demais, tá, cara? Eu tô até com medo de brigar com ele e tomar só um tapa na cara. Vamos ativar aqui o hack da observação já pra gente ver ele de longe. Ih, caiu, Enel. Então toma esse pistão na cara aí, tá? Vamos usar esse daqui nele. E toma. Tá, ó. Ele me acertou um ataque e tirou metade da vida. Então ele não é tão forte assim como eu imaginei. Ele é forte sim, mas não é invencível, igual eu tava achando que era. Tá, vamos ativar o hack da observação de novo. Cadê ele? Tá, ele tá ali na frente. Porque com o hack da observação a gente consegue ficar vivo pelo menos. Vamos ativar isso aqui. Toma. Bom. Tá, eu vou tentar usar o barragem de raio do céu. Eu tenho que ficar distante dele, cara. Eu não posso nem sequer pensar em ficar perto, que isso é um perigo contra o Enel. Desvia. Toma. Barragem de raio do céu. Agora toma. Toma, 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 toma. E show. Tá, só isso tá ótimo. Vou nem arriscar chegar perto, que isso pode estragar a nossa batalha. Tá quase no final, na verdade. Ele tá quase sendo derrotado. Olha a vida dele. Desviei. Ah, desviei, mas bem pouco. Toma. Não é possível que ele não foi ainda, cara. Aê. Boa, garotão. Eu ganhei um nível pra acabar com o Enel. Um nível. Mas eu ganhei também algumas recompensas. Então meio que valeu a pena. Porque o Enel, ele é um boss. E agora, que a gente derrotou um boss dessa ilha, a gente tem passe exclusiva pra conseguir sair daqui. Porque é a regra da série. Só posso trocar de ilha quando eu derrotar o boss dela. E o que me resta fazer aqui na Skypiea é simples. A gente precisa só continuar farmando até o nível 580, 590. Pra já recomendar pra gente ir pra aproximar a ilha. Só que o negócio agora é a gente continuar brigando com esses soldados aqui, ó. Esse aqui, sacou? Vamos deixar o nosso haki ativo, porque eu não sei se ele evolui. Mas se evolui por uso, meio que dá pra gente ir usando ele, entendeu? Quanto mais o nosso haki da observação ficar melhor, mais a gente vai usando. Não posso esquecer de usar isso aqui. Tem que usar 100 vezes no total. E parece que essa habilidade, ela demora exatamente um minuto pra carregar. Então de 1 em 1 minuto, eu tenho que ficar clicando nela pra saber quantas faltam pra eu estar clicando. Mais um nivelzinho pra gente. Olha lá, já deu pra ver que não era o nível 580 que eu vou trocar de ilha. Então deve ser lá pro nível 590, provavelmente. Porque costuma sair em números certos, sacou? Desse jeito, não números quebrados. Bom, pelo menos eu acho. O Enel já já aparece de novo. E quando ele aparecer, eu vou lá brigar pra gente ganhar um pouquinho de XP também e dinheiro. Porque querendo ou não, ele dá muito XP e dinheiro também, cara. E sabe qual é o melhor estudo? A gente tá evoluindo tanto o nosso haki, que até a nossa espada já tá com a imuição. Olha isso. Ok? Isso não é o que é importante agora. Vem cá, você. Pra mim, já consegui. Pulei mais um nível e ficar de olho no Enel. Quando ele aparecer, a gente vai direto pra lá. Beleza, já foi você. Faltam mais dois só. Toma! Vem na cara, pragar de ser bobo. Que isso? A gente tá ganhando um nível, às vezes dois. Pô, se continuar assim, dá pra evoluir até que de boa, pra falar a verdade, ué. Não vai ser tanto trabalho assim, não. O único ruim é o que eu falei. É que tá dando um nível só, por evolução. Se eu tivesse dando três com o XP que a gente tinha, o Double. Nossa, ia ser muito fácil de evoluir. Mas tudo bem, não vamos reclamar, não. A gente já tem tudo do bom, cara. A gente já tem o haki da observação, o haki do armamento, que tá deixando a gente bem mais protegido. E a gente evoluiu ele também, então ele tá no corpo inteiro agora, praticamente. E a gente só precisa chegar no nível 590 ou 600 pra conseguir trocar de ilha. Porque, sério, eu não vejo a hora de conseguir ir pro CA2. Vai ser a minha primeira vez de noob chegando lá. Eu nunca fui no CA2. Fala a verdade. É tão legal assim o CA2? Eu tô curioso pra saber. Tá, tá faltando só mais um e nada do Enem vai aparecer. Tudo bem, sem pressa, sem pressa, quanto você quiser. Ganhei dois níveis agora. Show de bola. Então parece que, às vezes, uma vez eu ganho um e outra vez eu ganho dois níveis. É assim que tá indo, então, pelo visto. De qualquer forma, tá faltando sete níveis. E finalmente chegou a hora. Já tô no nível 599. E eu achava que evoluindo o Blocks Fruit era facinho. Tô queimando a língua agora. Eu acho que no nível 600 vai recomendar a próxima ilha. Porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Então é pra isso que eu voltei exatamente agora. Pra gente conseguir pegar aqui o XP, evoluir pro nível 600 e ver se a próxima ilha realmente vai desbloquear agora. Se não, deve ser lá pro 625, 615, 605, por aí. Mas eu tô muito crente que deve ser agora pro nível 600. Tomara, porque, nossa senhora, eu quero trocar direto logo. Não vai ficar mais essa escarpinha, cara. A escarpinha é legal, é bonita, mas... Nossa senhora, próxima. Chega da escarpinha, já deu. E pronto. Ih, rapaz. Ixi, dito e feito, tá? Não é no nível 600 que libera a próxima ilha. A gente tá no nível 600 agora e não recomendou nada. Então eu acho que talvez... Cara, eu não sei pra falar a verdade. Porque eu jurava que agora seria a próxima ilha. Eu tô muito confuso. E eu acabei de descobrir que a próxima ilha que a gente vai... O nível mais baixo do NPC é 625. Então o que eu preciso fazer é só fazer isso aqui, ó. Não precisa ter que pegar a missão, ó. É só acabar com esse que eu vou ganhar o XPzinho e a gente vai evoluir de nível. Agora sim a gente pode trocar de ilha. Eu poderia muito bem ficar aqui pra ganhar uns nívelzinhos a mais. Só que eu já quero ir pra próxima ilha, cara. É bom que a gente evoluiu nosso hack de observação. E aí fica ótimo. Vamos abandonar essa missão aqui. Já bora ir pra próxima, cara. Pra eu voltar lá pra Skypiea, aonde a gente tava. Eu vou ter que entrar nessa portinha daqui, ó. Será que eu vou daqui de uma vez? Não, não. Acho que eu não vou daqui de uma vez, não. Eu vou daqui, ó. Acho que pode ficar mais perto. Ah lá, o 1.100. É, ficou muito mais perto. Então agora é só a gente ir pra essa direção. E é sim, naquela ilha que vocês estão vendo, ó. Que tem aquela meio que torre autona. É lá mesmo que a gente vai, cara. O único problema é que é a ilha mais distante que eu já fui. Só que o lado bom é que é a última ilha que a gente vai antes de ir pro Sea 2. E eu vou falar a verdade. Eu tô muito ansioso. É a primeira vez que a gente vai passar pro Sea 2. Primeira, primeira das primeiras. E eu acho que a gente vai ter que trocar de fruta. Sendo mais específico, talvez eu pegue a Buda. Tentar pegar a Buda, né? O único problema é que a Buda é muito rara de vir. Mas a gente vai tentar. Se eu não conseguir, por enquanto, eu vou ficando com a Light mesmo. Bom, que a gente evoluiu a maestria dela quase tudo. Então, vamos vendo certinho. Cê tá maluco? Olha essa ilha. Muito legal. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Mas vamos chegar aqui, ó. Setando esse powerpoint na parte de baixo. Porque essa ilha é muito distante. Eu não quero nem correr o risco de perder ela de longa distância. E, nossa senhora, sofri pra voltar. E o nível mais básico do boss aqui é 625. Então, com certeza, eu vou tomar o dano pra ele. Que é o pirata cozinheiro. Mas acho que é melhor eu vir pra cá de uma vez. Ao invés de eu ficar querendo ficar na Skypie ainda. Mas, olha, ele deve dar um dano muito alto. Deixa eu ver o dano que ele dá. Vamos ver. Tá, ele dá esse dano. Vamos ativar o haki. Vamos ver o dano que ele dá agora. É, o dano não diminuiu nada. Vamos ativar o haki da observação pra ele não me acertar e ficar desviando. E bora começar a farmar com eles. O único ruim desses piratas é que eles ficam bem afastados uns do outro, pra falar a verdade, cara. Não vamos esquecer de ativar aqui a skill. Pra ele conseguir colocar nos dois pés. E bora acabar com ele. Por que será que eles ficam tão afastados uns do outro? Vai ser ruimzão de farmar aqui, hein? Agora eu tô me arrependendo. E eu tô sem login ainda pra piorar. Mas vamos lá. Eu acho que é melhor do que eu ficar naquela última ele que eu tava. É bom que a gente tá pertinho de chegar no nível máximo também. Desse Sia. Então, ótimo. Vamos ver o quanto de SP que cada um deles dá. Aqui tem mais um na frente. Agora eu vou pegar ele na pancada. E tá faltando o último aqui do lado, ó. Vamos acabar com ele já? Ué, não contou não? Será que é um pirata diferente? Ih, rapaz, tá parecido ser um pirata diferente. Vamos ver o nome. Não é o mesmo? Ah, não. Pior que dá pra juntar assim, cara. Tá, vamos desviar dos ataques dele. Raqui da observação. Deixa ele juntar o quarto do outro. E dale, tome, tapão. Acabei com ele só no voluminoso. Vou acabar com esse aqui também. Aê. É, o único ruim é que a gente ganha um nível por vez. Vai ser um pouquinho complicadinho por causa disso. Mas tirando isso, vai ser ótimo, cara. O que esse cara vende aqui pra gente? Ah, não. Isso aqui é a missão. Achei que ele vende alguma coisa. É a missão. Pra eu pro capitão, é 650. E pro boss, que é o ciborgue. Nossa, o ciborgue é 675. Cara, o Raqui tá tão evoluído que ele fechou até meu rosto. Olha isso aqui. Cê tá maluco. É, e pra evoluir ele é aquela forma que eu falei pra vocês. A gente fica perto assim, ó. E fica usando só o estúdio do Black Lag. Que a gente vai evoluindo o Raqui. Mas eu quero acabar com ele, sabe? Então deixa pra evoluir o Raqui depois. Por enquanto, vamos acabar com eles aqui, ó. Na pancada mesmo. No bruto do bruto, na nata, na nata. O bom é que meu Raqui da observação vai começar a funcionar bem melhor com o tempo. Porque ele vai evoluindo. A maestria dele. Eu nem sabia que o Raqui da observação tinha maestria. Isso que é mais da hora. É só de não deixar ele ficar acertando a gente. Quanto mais desviar, mais o Raqui da observação continua. Até a Logia começar a funcionar, pelo menos, né? São oito no total. Então acaba que fica bem mais fácil de conseguir ganhar deles. A Like tá dando muito dano. Aí fica show de bola. Ah lá, parou de usar que ele me acertou muito. Ah, caraca, eu joguei ele muito longe. Vamos jantar os dois no perto do outro. Porque pelo menos a gente consegue acabar com eles assim, ó. Toma. Agora a gente finaliza com o tapa. E pronto. Mais nivelzinho pra gente. Mais um pouquinho a Logia começa a funcionar. Eu acho que mais uns cinco níveis já. Porque eles não tão usando o Raqui. Pelo que eu tô vendo. Talvez eles sejam usando, eu não tô vendo. Mas se eles não tiverem usando o Raqui, mais uns dois, três níveis, a gente começa a funcionar a Logia. Vai ser melhor tempo pra farmar. Já foram três. Faltam cinco. Dá pra juntar aqui um pouquinho, hein? Vamos juntar você com você. Dá pra juntar? Dá pra juntar. Legal. Agora a gente acaba com eles aqui na pancada. E show. Vai ser triste trocar Light, tá? Eu tava curtindo muita Light, porque a Alemã é uma fruta muito bonita de usar. E forte. Muito forte. Mas a gente acostuma. Vamos lá, tá faltando só mais dois. Vamos juntar um pertinho do outro e usar o Barragem. Pou. Agora é só finalizar dando espadada. E beleza. Mais um niveuzinho. Vamos só ver se a Logia tá funcionando já? Não. Precisa de mais níveis. Igual eu falei, mais uns cinco niveuzinhos e já começa a funcionar a Logia. Bora, meu parceiro. Tô quase chegando no limite máximo dessa CIA. E a gente vai passar pro próximo. Isso me deixa muito feliz, pra falar a verdade. Tá dando um trabalhinho de evoluir. Mas é gratificante conseguir evoluir dessa forma. Isso neles. Agora acabar com isso aqui da frente. Tá faltando mais cinco só. Vamos juntar o pertinho do outro, que é mais fácil de acabar com eles. Isso junta aqui. Agora toma. Vai ser bobo. Raio de luz também. Caraca, me acertaram no céu. Eles são fortinhos. Falta só isso aqui e mais dois. E a gente ganha mais um niveuzinho de graça. Talvez a gente ganha dois nessa daqui, hein? Vamos juntar eles aqui. Voluminoso. Beleza. 630. Eu tô literalmente cinco níveis a mais que eles. E a Logia não funciona. Então tem que ser dez níveis. Mas o que importa é que a gente conseguiu chegar na última ilha antes de eu ir pro CIA 2. E olha só o meu haki o tanto que tá evoluído. Bom, vamos continuar então farmando agora com o nosso chute, pro nosso haki continuar a ficar mais forte e aí chegar até o nível 700. Eu sou um grande noob no Blox Fruit. Só que eu já cheguei aqui. Que provavelmente é a última ilha antes da gente ir pro CIA 2. E dá pra vocês verem ali no canto que eu já tô no nível 658. E tá muito perto. Porque eu fiquei sabendo que pra gente ir pro CIA 2, eu preciso ter 700 de nível. E olha só, falta pouquíssimo. Então hoje, mais do que tudo, o meu objetivo é conseguir 42 níveis. Eu coloquei 52, mas é 42. Então eu não tenho mais nem o que pensar, cara. Aí a gente vai começar já pegando a missão pra continuar fazendo. Porque eu não tô fazendo mais essas missões daqui, tá? Só pra avisar. Eu comecei a fazer as outras missões que tem pra gente. Sim, elas são um pouquinho difíceis. São um pouquinho difíceis. Porque dá pra ver lá, ó. Olha na mão deles. Eles usam o haki, meu parceiro. Mas de qualquer forma, a gente ganha bem mais XP brigando com eles. Bora então já começar ativando o meu haki. O meu outro haki da observação. E cai dentro, seu safado. Beleza. E a melhor forma da gente conseguir ganhar deles, galera, é literalmente zona fruta. Porque eles são bem fortinhos, pra falar a verdade, tá? E eu não quero perder tempo, não. Eu quero chegar no nível mais rápido possível. Já bora pegar eles aqui na pancada e começar a desviar com o haki da observação. Sem deixar ele me acertar. Isso, haki. Acaba com ele. Boa, desviou de tudo. Aqui é você também. Cara, o haki da observação, quando se usa ele certinho, ele fica muito roubado, tá? Sério mesmo, fica muito roubado. Ih, não usei certinho, não. Vou teleportar pra cá. Legal, já foi mais um. Agora a gente acaba com esse aqui. Ih, sem querer eu troquei com estilo de luta, cara. Se não, eu teria acabado com ele rapidão, aí. Bastelei muito. Boa, já foi mais um. Tá, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque minha vida tá no final. E a minha estamina também já foi pro brejo. Eu acho que chegou a hora que a gente vai ter que começar a evoluir defesa e soco. Porque a minha estamina tá ficando baixa e a minha vida também. Então não é bom a gente ficar sofrendo esse sapuro. Vamos lá, então. Nossa, bem que eu poderia mais a frente começar a evoluir esse sabre, né? Ele é mó legal, cara. Ele tem dois estilos de skills. Tem o Corrida Imortal e o Corte Triplo. Será que se derrotar um carinho desse aqui, a gente evolui um pouquinho da maestra dele? Vamos tentar. Eu vou deixar ele com a vida minúscula. Ó, vamos usar isso aqui. Vamos deixar a vida... Ah, eu acabei sem querer. Não era pra ter acabado com ele. Eu vou tentar. Vamos ver o que vai dar, cara. Eu quero testar essa espada que a gente ganhou. Beleza. Agora a gente deve ir fazer o seguinte, ó. Calma. Desvia dele. Toma, toma. Mas espero que essa espada não dá nada de dano, cara. Dá na dica de dano, né? Mas é muito bom, não. Porque a gente nem opou espada. Vamos acabar com ele logo, se eu perder muito tempo? Já bora pro próximo sem perder tempo não, hein? É o último que a gente precisa pra farmar. Vem, seu safado. Boa. Já ganhamos mais níveis. E bora voltar pra pegar a missão de novo. Porque eu não quero perder tempo, cara. Tá faltando, se a gente for calcular, 41 níveis pra chegar nos 700. E é muito nível. 40 níveis é muita coisa. Pode parecer que não, fi. Mas demora muito pra conseguir isso. E pelo menos com a Light, fica um pouquinho mais fácil. Mas de qualquer forma, ainda assim é complicado. Vamos colocar aqui os pontos da nossa fruta. Usar o barragem. Já bora trocar esse cara aqui no X1. Já foi um. Dois. É, com o hack da observação e a Light, eles nem se querem me acertar direito. Três. Quatro. Eles só acertam quando eu sou burro. Mas tirando isso, eles não acertam não. Cinco. Seis. Ih, me acertou. Vai pra lá agora. Ninguém mandou me acertar. E falta o último. Aqui do lado tem mais alguns. Só que eu não vou ficar brigando, porque vou usar skill e já era. Pronto. Dois níveis dessa vez. Nossa. Parece que não vai demorar tanto assim, igual eu imaginei. E sabe o que é o melhor de tudo? Quando a gente conseguir chegar em um certo nível específico, vai leverar o boss, se não tiver errado. Porque essa ilha tem um boss, pelo que eu vi aqui, ó. Olha lá. Tem o ciborgue, que é o boss. E ele é nível 675. E se a gente olhar, tá muito perto. Porque eu tô no 661. Então, pra chegar no ciborgue, tá mais perto do que a gente imagina. Vamos pegar só mais um pouquinho de XP aqui pra a gente continuar. Nossa, aqui dá dinheiro, hein. Caraca, que tá quase... Nossa senhora, 10 mil de dinheiro. Muita coisa. Tá, vamos voltar pra lá. Já chegar aqui, ativando o hack. E aqui dessa vez, eu vou tentar juntar e reunir vários deles. Eu não vou ficar brigando a vulto, não. Então vamos primeiro chamar a atenção deles aqui, ó. Atacando com a Light. E eles vão ser obrigados a me seguir. Ih, tem um preso ali embaixo. Tá, vamos bater nesse miliante aqui também. Vamos chamar esse aí. É, se bem que eles não passam, né. Então, vai dar pra gente matar de dois em dois, ó. Que legal, já foi dois aqui. Ih, dois ali também. Ah, ia pedir muito aí. Olha que beleza, um partindo do outro. Vai acabar com eles rapidinho. Calma, feioso. Tá faltando só mais cinco. Ali na frente tem mais alguns que ficam perto. Vamos juntar todos eles que eu partindo do outro. Isso, junta aqui. Barragem. Daí eu acabo com os três juntos. Não deu nem pro cheiro, cara. Esse aqui eu vou no x1 com ele mesmo. Porque ele tá sozinho, então não tem nenhum risco pra gente. Ah lá, o problema é que a nossa energia tá acabando muito. E pra melhorar isso, eu vou ter que evoluir o nosso soco. Só que antes de eu evoluir de uma vez, vamos só passar mais um nível. A gente já tá aqui mesmo? Então a gente já ganha mais um nível e já evolui tudo de uma vez. Ixi, show. Aí sim, garotão. Bora voltar lá pro início. Vai pegar a missão mais uma vez. E já bora começar a evoluir um pouquinho o nosso querido soco e a defesa também. Vamos colocar aqui, tipo assim, ó. Eu tenho 9, vamos colocar 4, 4 e deixa isso aqui sobrando. Depois a gente vê o que a gente faz com ele. Missão novamente. E eu quero chegar no nível 675 agora. E finalmente chegamos no nível 675. Ha, não acaba nunca. Mas tudo bem. Agora a gente pode fazer a missão do ciborgue. E eu confesso pra vocês que eu tô bem ansioso pra fazer essa missão. Sério. Pra falar a verdade, eu nem sei aonde esse boss spawna, cara. Eu não faço a mínima ideia. Mas provavelmente deve ser aqui no meio, ó. Dentro desse lugar daqui. Não, no topo não pode ser, né? Ih, rapaz, tem um baú de diamante aqui. Deixa eu pegar. Valeu. Olha, 2 mil de dinheiro. É, agora a gente tem que descobrir aonde esse pilantra spawna. Porque eu não faço a mínima ideia. Eu só tô evoluindo, cara. Sem de mais nada. Meu caro parceiro Clausil Kevin Z falou que fica ali na frente, cara. Nessa casa meio estranha. É uma casa totalmente diferente das outras. É, e realmente parece uma casa de ciborgue. Até porque tem umas mãozinhas aqui de robô. E eu acho que é uma casa de ciborgue, sim. Eis a questão. Aonde esse senhorzito spawna. Será que ele fica aqui dentro? Primeiramente, tem como entrar aqui dentro? Não. Não tem como entrar. É, nem bugando com a fruta da... Talvez ele apareça aqui, pra falar a verdade. Ó, e tem um baú aqui. Aí sim, cara. É, só que ele não apareceu. Então eu acho que vale muito mais a pena a gente esperar e continuar farmando enquanto ele não aparece. E aí depois, quando ele aparecer... Ih, a gente já volta pra cá. Olha só quem acabou de aparecer. Meu arco inimigo. O ciborgue. E o bichão deve ser forte demais, cara. Porque olha a roupona nele, que da hora. Só toma, pra você ficar esperto. Tô brincando. Tudo é fraco não, cara. Relaxa, eu tava brincando. Vou ativar aqui o nosso haki. Ambos eles, porque fui brincar com ele e o bichão é forte até demais. Cara, eu tenho que desviar só dos ataques dele, porque senão não vai dar muito bom isso aqui não, tá? Porque o bichão é forte. E ficar sempre bem afastado dele, porque isso aqui pode dar muito ruim. Vou ficar de longe só atacando, 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 atacando. E eu não posso nem escar e chegar perto nele, porque senão ferrou, filho. Toma! Tá, ainda bem que ele não consegue chegar perto de mim. É bom que dá tempo de eu recuperar a minha estamina, a minha maestria. Aê, desveio de tudo. Toma! Beleza! Caraca, já tirei metade da vida dele. Qual que ele me acertou? Boa! Tem que tomar cuidado, porque a minha estamina tá acabando. Então é bom eu ficar um pouco afastado. Vamos usar o barragem de luz pra ele ficar de longe. Agora vamos embora daqui. Aí, tá vendo? Tô precisando de estamina, cara. Eu tô ficando sem estamina muito rápido. Vou ter que avulir nosso soco depois. Acertei em cheio. Cadê ele? Ele voltou pra lá. Tá, hora de usar o barragem. Pra evitar que ele tá estunado, a gente chega e boa. Aí sim, véi. Ele tá com a vida quase no vermelho. Tá no amarelinho. Mas se a gente continuar desviando assim, dá pra fazer uma coisa bem bacaninha. Toma! Raio de luz! Isso! Boa! Eu tô pressentindo que esse ataque que ele tá dando é um ataque muito forte. Então eu não vou nem chegar perto, porque eu não quero testar não. Oxe, ele peidou perto de mim. Como assim? Ai, me acertou em tudo aqui agora, viu? Meu hacker de observação ainda acabou. Vamos ativar de novo, barragem. Ah! Mosquei, cara. Nossa, eu mosquei muito. Eu deixei ele me acertar de burrice, tá? Tá, vamos chegar lá rapidão, pra gente aproveitar que ele tava com pouca vida, porque senão ele recupera tudo de novo e aí ferrou. Tá, ele tá ali embaixo. Barragem. Desvia. E toma! Já era, garotones. Consegui acabar com o boss dessa ilha daqui. E a gente ganhou muito dinheiro e muito XP por ter derrotado ele, cara. É o ciborgue. Até que ele é forte pra caramba, tá? Pra falar a verdade. Agora a gente vai voltar a evoluir de pouquinho em pouquinho. Metade no soco e metade no nosso status. E agora, olha que beleza. A logueia funciona neles. Nos outros acho que não funciona não, porque eles usam o haki. E vamos lá, porque agora não resta mais nada que fazer. A gente precisa começar a treinar de volta nos que a gente tava treinando. Porque acabou o boss. O boss, ele vai demorar um pouquinho pra aparecer de novo. Então pra eu chegar agora no nível 700, que é o que a gente precisa pra passar pra CIA 2, A gente pode só continuar farmando com esse daqui mais forte. Só que eu tenho que pegar a missão. Deixa eu ver um negócio. Eles são nível 670. Eles tão com o haki? Tão com o haki na mão. É, eles tão com o haki. Então nem adianta eu querer, querer usar logueia, sendo que eles tão de haki. Não vai pegar direito. Haki não funciona, cara. Vamos ali pegar a nossa missão, então. Vem cá, parceirinho. E bora de farmar. Só ali em cima, galera. A gente acabou de chegar no nível 700, pronto para ir pro próximo mundo. A gente vai ter que conversar com o detetive na ilha da prisão. Até assistir a música, cara. Tá, agora eu vou ter que saber daqui aonde fica a prisão. Eu tô achando que a prisão fica pra cá, se não tiver errado. É, eu acho que a prisão fica pra essa direção. Caso não seja, a gente troca e vai pra outra direção. E antes de eu fazer tudo isso, eu guardei 50 pontinhos ali pra gente tá upando. Duas coisas com vocês. Eu quero fazer um teste. É, e a prisão realmente aqui acertei em cheio, cara. Eu só vou ter que saber aonde tá esse tal detetive. Será que ele fica aqui na frente, cara? Porque eu lembro que no início, quando eu entrei pela primeira vez que eu fiz na prisão, tinha um carinha aqui. Será que é ele? É ele mesmo, detetive. É ele mesmo, mano. Bom saber disso. E o que eu quero fazer é o seguinte. Dá pra vocês verem que eu tô com 1470 de energia. Eu vou separar a metade, que é 25, e eu vou colocar em soco. E olha só o tanto que a nossa energia já subiu. E é isso daqui que eu quero. Então, dessa vez, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar a defesa, eu vou colocar tudo na nossa energia. Porque, na teoria, a gente não tá precisando muito de defesa por enquanto. Mas sim de energia. Então, vamos falar que esse militar aqui parece aquele que vai levar a gente pro CA2. E ele deu uma chave. Precisamos de ajuda para encontrá-lo antes que ele domine o mundo. É... Tá. Fronze Village. Eu aceito é um monte de que isso é Fronze Village. É a ilha do Gelo lá. Vocês lembram, né? Tá. Eis a questão. É aquela ilha do lado, cara? Eu tô achando que essa eu também tô com meio dúvida. Não, lá é o Coliseu. Ah, não. Se bem que o Coliseu é perto da ilha do Gelo. Ó, aqui é a ilha dos Tritão. Ali no meio. É. Então, o Coliseu é ali. Aqui. Nossa, é ali mesmo. Cagada, viu? Eu fui certinho. E se eu não tiver errado, o que a gente vai ter que fazer agora é entrar debaixo. Aqui mesmo, onde eu tô apontando ali, ó. Porque tem um carinha que eu vou ter que derrotar ali embaixo. Só que ele deve ser forte. Ele deve ser nível 700, cara. Tá? Eu tenho que vir aqui, ó. Vou pegar só esse baú aqui antes, pra gente não perder tempo. Vou usar a nossa chave pra abrir essa porta. E tá ali. Nossa Senhora. O que é esse cara? Que nível que ele é? Ele é um... Um boss do nível 700. Ele é o... Ó, ele é o marinheiro. Então, daquele jeitão. Vamos ativar a Turic e os Breganite. E bora sentar pancada nesse velhote aí, cara. Vamos ganhar dele. Tá? O único problema é que ele deve dar um dano muito alto. Então, eu não posso nem arriscar e ficar perto dele. Vou ficar sempre o mais afastado possível. Ele tem a... Ai, sim. Pera aí. Ele tem a REE, eu acho, né? Já que ele tem a REE, uma coisa que eu não posso fazer é ficar perto dele. De forma nenhuma. A REE é uma fruta super perigosa. Vamos deixar ele o quanto longe de mim, melhor. Isso, fica afastado aí, babão. Vai longe de mim. Vai embora, vai embora. Barragem. Agora eu vou dar um danão nele. Ah, ele me acertou, a fruta de gelo. Só que ele só me congelou. Ainda bem. Vai embora daqui. Beleza? Chute de reflexão. Vamos usar aqui o nosso haki de novo. Usar essa barragem. E vamos embora daqui. Eu tô muito perto, caraca. Não vou chegar muito perto, não. Toma! Não, 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 não. Calma. Nossa Senhora. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que deu certo e ele não acertou a gente. Vem cá. E toma. Vem. Eu perdi. Acontece com os melhores de nós. Presume que você foi enviado para cá por causa do meu pequeno encontro com o Cisne. Certo? Exatamente. Eu não posso dizer o que fiz foi certo. A justiça muda baseada em quem a cria. Mas eu preciso que você acredite em mim quando eu lhe digo que eu não libertei Cisne. Eu estava, na verdade, tentando impedi-lo. Veja bem. Me parece que meu bom e velho amigo, o Almirante Magma, entrou em um acordo com o Imperador Dragão e forjou a fuga do Cisne. Quando, na verdade, ele simplesmente saiu pela porta da frente. Ixi, o Imperador Dragão é forte, hein? O Imperador Dragão tem o método de fazer blocos frutas artificiais e o Cisne coincidentemente está responsável pela operação. Então ele ameaçou meu amigo com uma promessa de guerra, caso ele não libertasse e o levasse até sua casa, no Reino das Rosas, o Almirante Magma anunciou que então libertaria, já que as mortes necessárias para que continuarem presos não valeria a pena. Da hora, cara! Manos, tem uma história toda por trás de tudo isso que está acontecendo. Mas o que importa é que a gente já completou o nível 700 e a gente pode fazer uma coisa muito braba. Eu não sei se é verdade, mas me falaram que agora eu preciso ir lá na ilha central e falar com o cara que vai estar escondido atrás de uma casa. Eu acho que é isso mesmo. Não tenho certeza. Mas a ilha central, eu acho que é aquela dali, tá vendo? Ela fica perto da ilha dos Mamacos. Então vamos chegar lá de uma vez? Porque mesmo que não seja isso, a gente já chega ali e já vê. Ele fica atrás de uma casa, certo? Vamos ver... Cidade central... Vamos ver qual casa tem alguma pessoa escondida. Ah, se bem que tem muitas casas por aqui, né? Será que é esse? Outros? Peraí, esse aqui não estava aqui antes, não. Não, não é esse. Vamos dar uma olhada. Se bem que eu nem sei se é aqui mesmo. Eu estou indo por recomendação dos meus amigos, cara. Opa, tem um cara escondidinho aqui, hein? Blocks Fruit Dealer. O que esse cara faz? Olha, ele tem algumas frutas que dá pra gente comprar aqui. Será que a bura tá aqui pra comprar, cara? Se tiver, a gente junta e compra. Diamante, fora de estoque, fora de estoque, tá borracha. Ah, e a bura tá fora do estoque. Caraca, se não tivesse fora do estoque, eu poderia ter comprado ela. E a do gelo, cara? Será que ela tem aqui? Ó, vai atualizar daqui 48 minutos. Nossa, mas não tem nenhuma fruta boa aqui também, hein? Caraca. Será que é aqui mesmo? Parece que é esse carinha daqui, cara, que a gente tem que conversar. Vamos ver. Três pontinhos, conversa. Posso levar lá o segundo mar? Você gostaria de ir? Óbvio que eu gostaria. Vambora pro C2, galera. Finalmente, cara. Eu não posso cortar, eu tenho que deixar ele teleportar. Eu não tô acreditando que a gente conseguiu chegar na sequência. Eu tô muito feliz. Carregando. E entramos. Show. C2, vamos selecionar aqui piratas e tirar a música. E a gente criou até uma conquista. Segundo mundo. Ó, já tem um cara diferentão aqui, vamos falar com ele. Ó, ele melhora as nossas armas. Tem uma espada aqui que ele pode melhorar. Pra isso, tem que criar ela, tá? Não vale a pena. Deixa eu ver. A arma. Eu não tenho os itens. Senão eu faria isso. Vamos sentar aqui. Set point já. Porque nesse segundo mar é onde a gente vai começar a evoluir. Caraca, que lugar mais lindo. Serião. Muito bonito, rapaz. Tem esse outro cara aqui que der fruta pra gente, mas eu acho que aqui vai ser diferente. Ah lá. Ah não, é o mesmo cara da última. É, ele não tem nada de interessante aqui pra gente de fruta. Beleza, então. Vamos ver o que a gente pode fazer. Já tô vendo um ponto de interrogação ali na frente. Talvez ele me diga alguma coisa de que eu preciso. E é lá mesmo que eu vou ter que ir. E sabe o que é o melhor de tudo? Nessa segunda... Nesse segundo mar, me recomendaram eu usar a Buda. Só que eu não tenho essa fruta. Eu vou ter que tentar conseguir ela. Vamos falar com esse cara. É o Crash Griever. Selecionou a missão Rhyder, nível 700. Vamos ver a missão daqui como é que é, só pra gente testar. É os Rhyders. Será que são esses caras que ficam aqui? Tem uns carinha aqui, ó. Será que são eles? Rhyders. Não, eles são mercenários. Que são bem mais aguçados. Então os Rhyders deve ser alguém que fica... Sei lá, cara. Cadê esses Rhyders? Vamos dar uma olhada aqui pela cidade, porque eu tô meio confuso, pra falar a verdade. Vou testar a Spawn Point aqui. Nossa, aqui é bem confuso, hein? Ó os homens aqui, ó. Eles ficam bem aqui perto da grama. Tá bom ver se eles são fortes. É, são fortinhos, mas daquele jeitão, né, cara? A gente sola eles, porque a gente não tá tão fraca assim não, pra falar a verdade, hein? E com eles, pelo menos, a Logia funciona, tá? A gente só vai ter que evoluir o nível bem mais alto do que o dele, que é 700. E a Logia vai começar a funcionar. Olha lá, o hacker da observação já tá funcionando sozinho. Ele desvia automaticamente. É, às vezes ele faia. Mas ele tá funcionando certinho. O nosso único problema nessa cia vai ser a estamina, porque a gente vai precisar de muita estamina. E defesa também, então eu vou ter que começar a evoluir os dois. Vamos só completar essa missão e ver se a gente vai evoluir pelo menos o nível, que daí eu fico feliz. Vamos acabar com esse carinha daqui, tem mais outro ali na frente. Raio de luz! Tomei, parceirinho. Caraca, já me acertou, véi. Tu é bom mesmo, hein? Oh, ele desvia de mim. Não quer dizer que o espiratão daqui é um pouquinho mais forte. Beleza, bom saber. Mas tá faltando só mais um, e a gente consegue acabar com ele. Vamos usar a barragem, hein? E toma, bocó. Boa, já ganhamos o nível. É, conseguimos chegar no Cia 2. E eu tô muito feliz com isso, cara.